Eis aqui este sambinha feito numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer Como eu sou a consequência inevitável de você Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada Ou quase nada, já me utilizei de toda a escala No final não sobrou nada, não deu e nada E voltei pra minha nota, como eu volto pra você Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você E quem quer todas as notas, ré, me, fá, sol, lá, se dó Fica sempre sem nenhuma, finge numa nota só Da Paraíba, do Rio Grande do Norte Até o professor de Curitumba, de Sérgio Quirinha, de Brasília O pessoal do IFEM, do Instituto de Psicologia Fenomenológica do Rio Então tem uma turma muito boa aí que está aqui presente E que talvez estejam chegando Então eu não vou apresentar assim o Jovan Já fiz um cartaz, já apresentei O Jovan não gosta muito dessas apresentações Mas o Jovan Foro dispensa a apresentação Quem conhece a filosofia no Brasil Sabe a importância que o Jovan tem Pela filosofia que faz, que produz E pelos professores que formou, assim, numa determinada linha De interpretação do Nietzsche, do Heidegger E que muitos professores de muitos departamentos de filosofia Pelo Brasil foram aí criados aí por Jovan Foro Então, Jovan, eu passo a palavra a você Eu só quero dizer antes, antes de passar a palavra Que daqui a uns minutos a secretária vai colocar um link Um formulário do Google Para quem está assistindo Poder preencher Eu só peço para ninguém preencher mais de uma vez, certo? Isso é para a gente poder depois emitir um certificado De participação para vocês E aí depois que o Jovan falar Eu vou ficar atento aqui A quem desejar participar com perguntas Se inscreve Eu vou digitando aqui os nomes Para a gente, de algum modo, organizar a fala Para não ficar muita gente falando ao mesmo tempo Mas, em todo caso, o Jovan que coordena Que guia, que dá a direção aí Jovan Foro, fique à vontade A palavra é sua Bom, vamos lá Então, oficialmente Boa noite a todos A todos E eu digo inicialmente Que é um grande prazer Uma grande satisfação Primeiro, evidente Ter recebido o convite do Érico Em nome da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte O campus de Caicó E é uma grande satisfação Uma grande alegria mesmo E vamos começar a falar uma conversa aqui Eu espero que a coisa seja útil Que a coisa seja produtiva Para nós Eu preparei um texto Mas eu fui conversando com o Érico Eu falei Eu não vou ler Porque ficaria mais fácil para mim Mas eu acho que fica um pouco pesado Fica um pouco arrastada a leitura De modo que eu até vou começar Fazendo um introitozinho aqui Com leitura da primeira página Um comentáriozinho E depois eu espero Creio Que a coisa vai fluir mais solta E menos pesada talvez O texto escrito Evidentemente fica melhor formulada A coisa fica mais amarrada É mais coesa A fala assim Ela tende a Muita vez se perder Se extraviar Sobretudo comigo Eu sou um tipo assim Que não tenho Disciplina Muita disciplina Assim no processo De exposição De amarração das coisas Mas Vamos lá Vamos à coisa Eu confesso Se for permitido Uma certa brincadeirinha No começo Que hoje à tarde Estava pensando Vamos ter que falar hoje Para aquele pessoal Para a turma lá E falar de filosofia O que é filosofia Eu lembrei Que uma vez Um professor Não sei de onde é Que ele tirou isso Um debochado Com certeza Ele disse Que a filosofia É a ciência Com a qual Ou sem a qual O mundo permanece Tal e qual E aí Folheando ainda O Guimarãe Rosa Na tutaneia É uma passagem Lá no começo Que ele faz Umas coisas interessantes E dá uma definição Que diz Que é atribuída A Voltaire E que diz Que o metafísico E o metafísico O filósofo Ou seja Filosofia Metafísica Filosofia É Então A filosofia É uma espécie De busca É como se fosse Um cego De olhos vendados Cego Cego De olhos vendados É demais Num quarto escuro Procurando um gato Preto Um chapéu preto Não sei mais Das quantas E alguém diz Ainda um gaiato Diz Que o gato Não está lá fora O gato Não está lá dentro Está do lado de fora Bom Isso aí São coisas assim Para falar Meio de absurdos E meio de inutilidades Mas As inutilidades Talvez Serem as coisas Mais importantes Na vida E Dentre essas Grandes E importantes Inutilidades Com certeza Está A filosofia Mas Essa inutilidade Precisa ser Deve ser Um ponto De chegada Não um ponto De partida Porque se for ponto De partida Nós Nos abstemos De fazer Qualquer coisa Há que ser ponto De chegada E para se chegar Nisso A gente toma um rumo Aqui Que eu Comecei falando No texto Que a filosofia É uma vontade De compreender Realidade Mesmo Eu digo assim Uma vontade Um querer Que até vira Obsessão Uma Comichão Uma sarna Que costuma Não largar mais Ele diz Pega-se isso Essa sarna E costuma-se morrer Não disso Mas com isso E nisso E tal Veja só Essa vontade Essa obsessão De compreender Realidade Precisa Conduzir Sustentar Toda Natureza Toda índole Toda vocação Filosófica Eu desconfio Até Que se alguém Não tiver Esse apelo Esse chamamento Deve até Desistir da coisa Porque estará Indo por via Errada E tal querer Se faz Acontece Isso é o que eu queria Marcar Porque Nós Raramente Nos espantamos De que O homem Seja Um vivente Ou melhor O vivente Que vê É estranhíssimo Isso Mas veja só O homem vê Este vê Quer dizer o seguinte Ele vê A realidade Como tal Ele se vê E vê A realidade Como tal Realidade como tal Quer dizer Realidade como realidade Isso é estranho É estranhíssimo Isso faz com que O homem Seja dentro E seja fora O homem De certo modo Ele vive E não vive Ele é também Distância Ele é também E sobretudo Olhar E esse 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 âmbito Esse lugar Que é esse lugar Do ver Do olhar Isso parece que Constitui Propriamente A humanidade Do homem Ou a instância Da humanidade Do homem Em que ele Se vê E vê Real Como tal E por que ele Se vê E vê real Como tal Ele pode Ele pode É precisa Perguntar Pelo real E pergunta O que é O real O que é O ente O ente O sendo Ficou essa palavra Canônica E É um termo Técnica O gerúndio De ser O sendo O real A realidade Veja É isso que Caracteriza Que marca O surgimento Da filosofia No mundo grego E A história Vai retomando É insistentemente Essa pergunta Retomando E revigorando-a Ao longo dos tempos Isso vai Descrevendo Vai perfazendo O que se chama O ocidente A Europa Tema para Depois Se alguém quiser Perguntar A gente Comentar Que coisa Estranha É essa De que O homem É o vivente Que vê Quando ele Surge Quando ele Rompe Esse romper Do homem Que é aquele lado Por exemplo Descrito No Gênesis Que É Abrem-se-lhe os olhos Não Esse Abrir-se-dos olhos Isso aqui É propriamente O momento Da humanidade Do homem E não Alguma coisa Que venha Ser descrita Ou caracterizada Numa pesquisa Numa investigação Arqueológica Ou Não sei como De historiográfica De datação Coisas assim Mas Eu escrevi aqui No texto E vou ler Depois que eu me ensinei Estranho Este ser Estar Fora A distância Ou A margem É que realmente Me põe Essa distância É que realmente Me põe Me joga Dentro da vida Quando fico Quando fico A margem A parte Vejo Parece que Então Aí Nesse Que eu entro Na vida Entro na vida Quer dizer Entro na sua dinâmica Ou No questionamento Do seu modo O fato de ser Nisso E com isso E com isso Na verdade Salta-se Para dentro Da vida Que trata-se De um desconcertante Dentro Fora Fora Dentro Que faz do homem Uma espécie de Pierrot Uma espécie de Morto Vivo Este Pierrot Este Morto Vivo É o próprio Filósofo Até e sobretudo Por isso O homem Vai viver A sua morte Mas Isso Já é uma outra Coisa Um outro capítulo É interessante Essa coisa Do morto Vivo Há um pensador Alemão Fichte O idealismo Alemão Jornal Fichte O Fichte Diz Lá na Doutrina Da Ciência Que É Viver Não é Propriamente Filosofar Pensar Ele diz Pensar Não é Propriamente Viver Não Diz assim Porque Isto Que é Este Pensar Este Filosofar Requer Distância Requer Uma margem Um Fora Que Estranhamente Parece Um Não Viver Isso É O Estranho A estranheza Da Humanidade Do Homem Quer dizer Então Ele Fora E parece Que ele Pergunta Ou pode Perguntar O que é Isso O real O que é O ente O sendo É a pergunta Condutora Do mundo grego A lerá Quem diga O Heidegger Dirá Que essa Pergunta O que é O real O que é O ente E o surgimento Da filosofia Ou o surgimento Da compreensão Muito própria Em especial Do próprio Ocidente Da própria Europa É uma única E mesma Coisa Um único E mesmo Ato Ou um único E mesmo Acontecimento Coisa Talvez Se discutir Se formular É melhor Assim com esta Pergunta O que é O real Ou com este Modo de Perguntar É interessante Com este Modo de Perguntar Que pergunta O que é E assim Quando vai Perguntar Por este Que é Mais adiante Já com Platão Aristóteles Sócrates Isso O que é Vai perguntar Pela Vai dizer Pela Essência Pela 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 Entidade Da coisa Quer dizer Não pela Que vai chamar A fígios A natureza A natureza Quer dizer Isto que uma Coisa Em sendo O que é Já é Sempre Ou sempre Já foi Essa pensão De fígios Que é a sua Nacividade Que é a sua Gênese Mas eu digo Eu digo assim Então Assim com esta Pergunta Ou com este Modo de Perguntar Eu digo Meio espantado Muito Espectador Interessado Começa a Filosofia Com os Gregos E esta Pergunta Este modo De perguntar Modulando-se De diversos Modos Ou maneiras Atravessa Toda A filosofia Todo O pensamento Ocidental Perfazendo O que se chama Ocidente Europa Eu já mencionei Isso Todos os Filósofos Reperguntaram Esta pergunta E pastaram Nesse pasto Viveram E foram Desde Essa seiva Eu coloquei Isso porque Foi meio a pretexto De uma conversa Que eu tive Com o Érico O Érico Me mandou e-mail Falando da Fenomenologia Mais do que Veja que O Ocidente Herda Insistentemente Essa pergunta Essa questão E vai Transformando-a Vai Modulando-a De maneiras Diferentes Uma delas Decisiva É O movimento Que surge No século XX No início Do século XX A fenomenologia Com o Edmundo Russo Eu vou soltar Esse caderno Porque isso aqui Eu fico Seguindo o papel Que eu fico Amarrado Eu estou me sentindo Assim em piada Então eu vou largar Esse negócio Para cá E a gente vai Começar a conversar Vai falar Desencarbrestado Solto E anarquizado Mas veja só Isso que é a fenomenologia É um modo Contemporâneo Sim De Assumir Essa pergunta O que é o real O que é a realidade Enquanto realidade É a realidade como tal E a resposta Da fenomenologia É O real É fenômeno Bom Até aí Parece que não tem Grande novidade O real É fenômeno Quer dizer Aparecer Mas Coisa real É fenômeno Que Mas veja O que é fenômeno Manifestação É ver a coisa Nela mesma Desde ela mesma Isso parece simples Extremamente simples Mas Nem tão simples Assim é Veja O Heidegger Na Introdução Que ele faz A ser e tempo Ele vai dizer Uma coisa Que diz assim Atrás dos fenômenos Da fenomenologia Não há Nada Quando se fala De fenômeno Pensa-se Muitas vezes Manifestação Manifestação Quer dizer Ela Aparece Desde um fundo Desde um lastro Desde uma substância Que esta Fica Atrás Fica velada Fica Como sustentável Agora Como é Um fenômeno Que é Puro Aparecer Que é só Aparecer E esse fenômeno É que dá Que mostra A coisa Propriamente dita A coisa Nela mesma Veja A gente tem Que começar Rompendo Com o senso Comum A filosofia E não só A filosofia Tudo Que é Criador E tudo Que é Transformador Na vida É Até o Contrário Do senso Comum O senso Comum Não é Não será Jamais A medida Para medir Para avaliar Filosofia Arte Ciência Toda e qualquer Dimensão Da criação Ainda que Seja o senso Comum E só o senso Comum Que é O ponto De partida O necessário O ponto De partida A análise Disso Que é Chamada Do fenômeno E esse Com esse Entendimento Com essa Compreensão De que Atrás do fenômeno Da fenomenologia Não há nada É de certo Modo Uma Investigação De gênese Da coisa E ver Até Como E por que Que coisa Veio a ser E tornasse A coisa Nessa Positividade E nessa Imediatidade Que nós Constatamos Vivemos E passamos Para diante Mas veja só É Quando assim Diz É superando Ou não vou dizer Superando Assumindo uma outra Dimensão Que não seja Do senso Comum Nós Precisamos Dizer Talvez Que É O extraordinário Ou espantoso É que coisa Não é coisa Ou se a gente Quer dizer assim O fato É que Fato nenhum É um fato Ou que coisa Nenhuma É um fato Para dizer isso Que marca muito Uma certa direção Certo encaminhamento Do pensamento Contemporâneo Sobretudo A fenomenologia De Rússio De Heide Também O pensamento De Nietzsche O Nietzsche Em algum lugar Ele comentando A questão Da coisa E da coisa Em si De manifestação Quase Quase tudo Que nós Chamamos De fenômeno Costumamos Chamar De fenômeno Em Kant Na verdade A expressão De Kant Não é Fenômeno A expressão De Kant É manifestação É Erschainung O Nietzsche Tem uma passagem Em que vai dizer Que há uma palavra Fatídica Que muitas vezes Parece que mostra Um conhecimento E vela Um conhecimento Do conhecimento Do conhecimento Do conhecimento Do conhecimento Do conhecimento Do conhecimento radical Essa palavra É justamente O que ele chama Erschainung Que Erschainung É manifestação É diferente No alemão Do Schein Do Schein Que é aparecer Que é brilho Brilho Aparecer E romper Saltar Surgir Obrigado Bem Mas O Nietzsche Comentando Eu dizia Isso da coisa Ele vai dizer O seguinte Quando alguma coisa Se dá Quando algo Aparece Se faz O copo d'água Que eu tenho aqui O papel Que está na minha mão Internet Essa coisa Quando algo Se dá Ele diz Um sentido Sempre já Se interpôs Um sentido Quer dizer Um sentido Sempre já Se colocou Entre Quer dizer Entre supostamente Entre eu Que estou vendo A coisa Entre mim E a coisa Vista A coisa Aparecida O fenômeno E se imaginar Assim Como se fosse Um terceiro elemento O que não será Mas veja só O que é isso De que Quando alguma coisa Se dá Se dá Um sentido Sempre já Se deu Veja Sentido É uma das traduções Possíveis Uma das falas Possíveis Para A palavra Condutora Uma das palavras Condutoras Do pensamento O grego O grego Palavra E Compreensão Condutora Pensamento O que é que Ela fala Logos Daí Legen Dizer Discurso Linguagem Então veja só Quando alguma coisa Se dá Um logos Um sentido Um discurso Uma linguagem Sempre já Se deu Sempre já Aconteceu Quando diz Sempre já se deu Sempre já aconteceu Esse sempre já Está dizendo Primeiro um salto Que parece que é Inapreensível Ou Irrepresentável Mas o decisivo Também É que isso Que sempre já Se interpôs É esse Acontecimento Já posto Ou interposto Que torna Visível Que mostra Que faz ver E Não se pode Imaginar Não se pode Pensar Ou representar Um algo Uma coisa Sem que esse algo Ou essa coisa Já não seja A realização A completização De um tal sentido Posto Ou interposto Então veja só Ver uma coisa Realmente Nela mesma E desde ela mesma Ver uma coisa Como fenômeno Como Não sei se a expressão Seria boa Mas como puro fenômeno É ver esta coisa Desde Desde Que quiser A partir Do sentido Do discurso Da linguagem Outras palavras Que vão aparecer Para dizer Essa mesma coisa Ainda no pensamento De Nietzsche Incisivamente Mas de raspão No Heidegger As palavras Interesse Horizonte Dimensão Perspectiva Veja que Essas palavras Todas Elas não estão Dizendo Igualmente A mesma coisa Mas elas são Modos Diferentes De caracterizar Então de mostrar De tornar Visível Justamente Um fenômeno Uma compreensão Um modo Possível De ser Então veja Eu dizia Ver uma coisa Nela mesma E ver Ver um fenômeno Como tal É poder Ver Este fenômeno Desde Ou a partir Do sentido Que põe Este fenômeno Que põe Que mostra Que torna Esta coisa Visível Tal como Ela Visível Se mostra Para dizer Isso A fenomenologia Do Heidegger Disse Que O homem Veja O homem É questão Crucial Porque O homem É o lugar E o homem É a hora De toda E possível Realização De realidade Isso é outra Coisa Para nós Nos espantarmos Também E que nós Raramente Nos espantamos Vocês Imaginem O seguinte Se fosse Possível Imaginar Pensar O mundo O universo A terra Absolutamente Sem o homem Depois vocês Podem questionar Isso A gente pode Conversar Mas a realidade Nem seria E nem Não seria A realidade Não teria A condição De possibilidade Para poder Vir a ser Ou aparecer Ou mostrar Como realidade Como isso Ou como aquilo O homem É o vivente Extraordinário No qual Desde o qual Toda e qualquer Realidade possível Aparece Se mostra Se mostra Como realidade Como possibilidade De realidade Isso No entanto Não quer dizer Isso é importantíssimo Isso é muito importante Não quer dizer Que o homem Seja A causa Que o homem Seja o princípio Que o homem Seja O fundamento Do real Em outros termos Isso não significa De modo algum Que ele é O dono Do real O senhor Do real Enquanto e como Estruturação Esquematização Representação Etc Etc Que é algo Típico Da modernidade E mesmo Da contemporaneidade Quando fala Da autonomia Da consciência E que fala Do absoluto Da subjetividade Humana Bom Isso foi um parênteses Aí eu faço parênteses Para a burra E me perco Depois para voltar Uma desgraça Mas eu acho Que ainda vou voltar Mas então A gente estava dizendo Que para dizer Isso de toda E qualquer realidade Para mostrar-se Como realidade É Um sentido Já aconteceu Já se deu E que ver Um fenômeno Nele mesmo Desde ele mesmo Precisa ser Ver este fenômeno Desde esse sentido Já posto Ou interposto Para dizer isso O Heiriga diz Que o homem Que é esse modo De ser Que é o lugar E a hora De toda e qualquer realidade Diz O homem É ser no mundo Isso que ele chama O homem Ele é na linguagem Dazain Foi trazido Como presença Ser aí Quer dizer O modo próprio De ser Do homem Que é Dazain Que é essa presença Que é esse ser Estar aí Ele se dá E se faz Enquanto e como Ser no mundo Mundo É justamente Esse logos Mundo Não é uma Determinação Cósmica Não é uma Determinação Cosmológica Não é uma Determinação física Ou hoje seria Astrofísica Ou sei lá o que Não Mundo É o sentido Mundo É logos Mundo é uma Totalidade Enquanto sentido É uma totalidade Estruturadora Organizadora Vamos dizer assim É Que compõe O logos Ele compõe Ele põe Põe junto Compõe Esse mundo Essa estrutura Essa organização É mais ou menos Como eu digo Assim O mundo O mundo Do Van Gogh O mundo Do Beethoven O mundo Do Rodin O mundo Do sei lá Do Ronaldinho Gaúcho Terrível Mas é que seja Que essa coisa Do futebol Da arte É um sentido Que organiza Que estrutura Toda a realidade E que faz com que A realidade Apareça como tal Eu vou dar um exemplo Porque eu cito Eu tenho vergonha De falar Que o pessoal Que me ouve Ouve isso quase Todo dia na aula Quando eu falo lá O 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 estava escrito Deus, ele lia ou leu escultura. Ele diz, hoje eu vejo que eu tinha razão. Então, veja só, isso é que faz com que isto que é a escultura seja o mundo de Rodin. De certo modo, para o Rodin, tudo pode ser esculpido. Pasme, mas tudo, até uma forma pura a priori de Kant ou uma ideia de Platão seria esculpível na dimensão da experiência de realidade de Rodin. Bom, a gente está fazendo viagem, está viajando. Voltando à história do ser no mundo. A realidade que se dá, toda e qualquer coisa que se mostra, quando se mostra, já se mostra no mundo. No mundo, num sentido, num logos, num discurso, numa linguagem, uma outra palavra para dizer isso, num interesse. Onde a palavra interesse não é no sentido subjetivo, psicológico, intimista, do meu interesse, do teu interesse, do interessismo. Mas esse interesse é num sentido preciso, até etimológico, do termo que diz inter, que é meio intus, é entre, mas um entre que é dentro, que é desde dentro, e essa que é ser. É ser sempre já desde dentro de um modo de ser. Então, veja só, uma coisa, quando se dá, nós estamos falando de coisa, e estamos falando que filosofia é preocupação, obsessão por compreensão de coisa, de realidade. E estamos encaminhando essa compreensão num modo de encaminhamento, que é o contemporâneo, um modo possível e radical, essencial, que é esse da fenomenologia. Então, a gente dizia que a realidade se dá sempre já, todo e qualquer coisa, desde dentro, inter, de um determinado modo de ser esse. Ou seja, a realidade é sempre já interessada. O real é sempre já interessado. Isso é o que diz também, é sempre já uma perspectiva. Perspectiva não é coisa que eu projeto, que eu coloco sobre a realidade. Esse perspicere é um ver através. É um ver através que, justamente, esse através é o que torna possível a visualização ou a visibilidade disso que aparece, que se mostra como tal. Veja, isso é importante porque isso que nós estamos chamando horizonte, dimensão, perspectiva, interesse, mundo, logos, não são criações, não são projeções do homem. Ao contrário, o homem é o vivente sobre o qual tais possibilidades de ser, ou tais dimensões, sobrevêm e o tomam. E o apóstolo deles se apoderam, e em deles se apoderando, vai fazer com que o homem venha a ser homem. Que o homem se faça homem em fazendo o que faz e como faz. tem que molhar a goela aqui. Mas veja, esse ver algo nele mesmo, desde ele mesmo, que é ver a coisa no sentido que a faz ser a coisa que é, significa, pois sempre, a necessidade de nós nos transformos, de nós nos transferirmos, o homem é uma transposição, esse saltar, que é saltar para a dimensão instauradora de coisa. Saltar para essa dimensão e desde aí ver. lembrar sempre que realidade é movimento de realização de realidade. Realidade é gênese, é emergência, é brotação, é geração. Isso tudo está sendo dito, é dito na palavra grega físis. Então, veja, transpor-se para uma dimensão, para um horizonte, para um interesse, para um sentido gerador de coisa, é transpor-se para essa gênese, para esse movimento de geração e, de algum modo, cofazer esse movimento ou fazer esse movimento junto com o seu mover-se, com o seu dar-se em movimento. Veja que esse fazer junto é um crescer com. Isso é, propriamente, a estrutura ou a natureza do concreto. Do concreto, quer dizer, realmente, do interessado, realmente, do partícipe de realidade e na realização de realidade. Isso aí é até o conhecer no sentido que o francês fala, ainda que possa não pensar, à medida que ele seja um cartesiano visceral. Mas, veja só, que é o conhecer como conetre. Esse conetre é con-netre, é nascer com. É um conascimento. É um conhecimento que é um crescer com, que é um crescer junto, que é um con-nascer. Esse con-nascer, esse conhecimento arcaico originário, é uma participação, uma participação vital. Questões que eu sei discutir, por exemplo, isso significa que não é representação. Não é representação conceitual, índices conceituais, subjetivos, construídos esquematizados e organizados, lógico, formalmente, constituídos assim num quadro e possivelmente uma doutrina. Bem, isso aí tem muita coisa, você pode perguntar e falar, tentar esclarecer aqui e ali. mas nós estávamos dizendo filosofia é vontade até a obsessão de compreensão de realidade e pergunta o que é o real. Um modo contemporâneo de perguntar pela realidade, perguntar o que é o real, é esse instaurado nos inícios do século XX, esse movimento da fenomenologia, bastas representações em todas as dimensões, não só da filosofia, mas da arte, da estética, da ciência, etc., etc., e que fala que a realidade é fenômeno, mas que o fenômeno é, a formulação seria essa, o fenômeno é pura superfície. Veja, esse falar que o fenômeno é pura superfície, que atrás do fenômeno não há nada, isso aí é uma retomada, uma repetição, se quiser, da experiência grega que diz que ser é aparecer. não há ser, ser não é uma coisa, ser não é uma entidade, ser não é uma energia, ser não é matéria ou não é espírito, ser não é Deus, ser não é não sei mais o quê, ser é tão só uma dimensão da humanidade do homem que fala dessa experiência, desse afeto, desse patos de ser na compreensão de ser, do viver, do existir, de se dar-se conta de ser, de viver. Bom, e dizia-se então que para se ver a coisa nela mesma é preciso poder ver a coisa a partir do sentido que faz da coisa esta coisa e que para ver tal sentido é preciso e necessário transpor-se, saltar-se para essa dimensão e assim saltando e transpondo-se para essa dimensão nascer com, crescer com o movimento de realidade, se fazendo realidade, movimento de gênese do real. O que eu queria dizer é o seguinte, que isto está dizendo a mesma coisa que pensar. pensar é poder seguir, pensar é poder acompanhar esse movimento de gênese e de geração, é poder participar disso. Há um entendimento de pensamento com estruturação de conceito de estruturação, de esquematização, de morfologização do real, se quiser, da loja, logicização de real, questões a serem discutidas e que não caberiam aqui agora discutir, mas que são discutidas ou discutíveis todas a partir da ideia da subjetividade da consciência ou da autonomia da consciência do eu que atravessa, mais uma vez, a modernidade e muita contemporaneidade. isso que está falando desse pensamento como sendo esse poder de sintonizar-se e sincronizar-se com o movimento de gênese e de realidade e crescer com e crescer junto, é uma fala e uma experiência de pensamento que, de algum modo, já fala desde a superação, desde o ultrapassamento dessa ideia ou dessa compreensão do homem como autonomia e como subjetividade. Como subjetividade quer dizer assim, como tendo o eu ou a consciência como subiectum, como sujeito. o novo da modernidade é justamente inaugurar esse eu, essa consciência como sendo o sujeito, como sendo a subjetividade. Bom, eu dizia que essa coisa de pensar, esse seguir, esse acompanhar, poder seguir, acompanhar esse movimento de gênese. Eu queria só fazer uma observação ainda quando se fala de poder. A gente fala poder, poder, possibilidade e condição até de possibilidade. No homem, quando se fala de poder, de possibilidade de ser, essa possibilidade de ser não é pode ser ou pode não ser assim no sentido da disjunção lógica ou ou. Não. essa possibilidade de ser do homem é uma necessidade. O que ele pode ser, ele precisa ser, ele vem a ser e isso vai ser realizado como sendo a sua constituição essencial, a sua vida, a sua vitalidade. mas para dizer, não vou pegar isso agora, deixa eu escrever, até comento isso um pouco, mas para elucidar e para comentar esse modo de ser que é o pensar e que fala de uma possibilidade do homem, possibilidade que de repente, de repente, em salto se torna necessidade e se revela como necessariamente se dando para ele, isso seria interessante se comentássemos e detalhássemos um fragmento de Heráclito, glorioso Heráclito, pensador pré-socrático do século 6 a.C., 500 e não sei quanto, e é interessante que esse velho Heráclito, só para lembrar que na filosofia moderna e mesmo na contemporânea, todas as grandes transformações que nessa filosofia acontecem, supostas transformações ou desejáveis transformações se fazem a partir da volta do retorno aos gringos e um desses nomes extraordinários é realmente Heráclito. O Hegel chegou a dizer, o Hegel pensador lá no século XIX, da filosofia da fenomenologia do espírito, da ciência da lógica, o grande Hegel diz que não há uma única palavra na sua ciência da lógica que não pudesse ter sido dita por Heráclito. Ciência da lógica no contexto de Hegel quer dizer ciência do logos, do sentido, do discurso. Essa ciência do logos, na verdade, é a ciência da ciência, o saber do saber. Mas deixa para lá, esse mesmo Heráclito reaparece vigorosíssimamente em Nietzsche, vigorosíssimamente em Heidegger. Mas eu dizia, para se comentar e descrever e caracterizar essa ideia de pensar como uma espécie de nascer com, de conascer com um movimento de nascimento ou de gênese de realidade, interessante seria talvez ler e comentar, mas faremos isso em outra ocasião, o fragmento 112 de Heráclito que vai dizer mais ou menos o seguinte, eu vou enunciar para vocês e não vou comentar nada. Pensar é a maior perfeição, a maior excelência ou a excelência, é a reté. Ele diz e a verdade, e a sabedoria é dizer a verdade. Esse dizer é um dizer desde como experiência originária da linguagem, esse dizer é mostrar. Linguagem, quando se faz desde experiência originária, desde o sentido próprio de geração, de crescimento, ela é mostrar. Isso é que perfaz propriamente a poética de toda a linguagem. não é só da poesia de versos, do gênero literário de poesia, não, mas a poética no sentido de fazer do dar-se o acontecer de palavra, de dizer, enquanto e como mostrar. Mas eu dizia, pensar é a maior excelência. E se maior excelência é porque ela instância, a dimensão em que a humanidade do homem se realiza como tal humanidade. É um modo de ser ou uma dimensão que não se encontra na pedra, que não se encontra na cove ou na cove-flor, que não se encontra no vagalume ou no cachorro. Então, veja só, isso dá a imparidade do homem, a sua excelência. Não está nem dizendo que é melhor ou que é mais, está dizendo que é outro, que é outro, que é uma diferença e que essa diferença é essencial e radical. Por isso que pensar é a maior excelência, é a força, é a virtude maior. E a sabedoria é dizer o verdadeiro. Quer dizer, dizer o verdadeiro no grego lá que é a aléteia, é o desvelamento. É dizer, quer dizer, mostrar o movimento de desvelamento, de revelação, de mostração, ou seja, de gênese, de geração e de gênese do real. E fazer isso, continua dizendo aqui o fragmento 112, e dizer isso, não é? Segundo a Físis, segundo a natureza, segundo a nascividade da coisa, ouvindo-a. Dizer isso, fazer isso, ouvindo, ou se ouvindo, é obedecendo e seguindo a Físis, a natureza, o movimento de nascedor, de nascividade, de natalidade. Físis é o próprio natal, a própria natalidade. Veja que Físis foi traduzido posteriormente, sei lá quando, acho que foi Cícero, já pelo século I a.C., que teria traduzido a Físis grega por natura, e disse muito bem, porque quando traduziu por natura, a natureza é de nascere, de nascor, e nascere, que é nascer, que é o movimento de nascer, de nascividade. Olha, eu chutei uma porção de coisa, tudo atropelado, tudo sei lá como aí, e com esse negócio eu vou dar por satisfeito, o que é uma arrogância, é uma presunção desgraçada, mas vou dar por satisfeito o primeiro tópico que é esse negócio da filosofia. O que é a filosofia? Tem a prática para a vida inteira para discutir aí. Mas, um segundo ponto é a filosofia e se eu ensino. Esse negócio do ensino, eu confesso, eu tenho muito pouca coisa a dizer, porque ensinar a filosofia é fazer. Fazer quer dizer é despertar, é acordar para esse modo de ser, que é essa preocupação, essa vontade, esse ímpeto, sim, de compreensão de realidade e lançar-se nisso. Lançar-se nisso, acompanhar, seguir. Mas, como lançar-se nisso? Não é lançar-se nisso cegamente, estupidamente, impulsivamente, não. É lançar-se nisso seguindo, obedecendo a aqueles que a isso ou nisso se lançaram, se colocaram, ou seja, os pensadores, os filósofos. Aprende-se filosofia, ensina-se filosofia, lembre-se os pensadores, lembre-se os grandes pensadores e os seus grandes textos. E isso é um trabalho lento, lento, muito lento. Não adianta a pressa porque a pressa é seguramente a maneira mais rápida e mais eficiente de perder a coisa de não alcançá-la. Então, é lento, lento e lento. Não se pode ter pressa. Eu, no texto que passei para o Érico, lá no final, coloquei duas passagens de, vamos dizer assim, de acréscimo, de anexo, uma sobre essa coisa do lento, uma passagem do Nietzsche, e uma outra sobre o ensinar e do aprender, que é a passagem do Heidegger. Mas, voltando à coisa, eu dizendo ensinar a filosofia e aprender é ler os textos. Ler os textos de grandes autores e ler lentamente. Ler querendo entender, querendo compreender, porque é difícil. A gente é mais ou menos como escalar uma montanha, escalar, subir uma parede e não tendo enquanto cravar a unha. Eu tive um professor que usava essa imagem que achava muito bonito. Ele disse, é subir uma parede, é cravar a unha na parede e fazer disso uma pedra. Então, um texto filosófico é sempre assim. Um texto platão, um texto aristótico, há que procurar sempre os grandes pensadores. Os pensadores exemplares ao longo da ação. Eu ia dizer, em um curso de filosofia, nós não devemos nos perder com manuais de filosofia. Jamais ficar lendo desse negócio Platão em 90 minutos, Aristóteles em 50 minutos. Facilidade, não existe isso. Isso é coisa de publicidade e jamais dar ouvidos à informação. Nós vivemos numa época, numa época espantosamente fútil para a qual conhecimento é informação. Não é. Conhecimento não é informação na comunicação. Isso é coisa de moedeiro falso. Quem fica passando conhecimento e informação é estelionatário. Está o tempo todo passando cheque sem fundo. O cara passa e quando vai ver o lastro daquilo, o fundo daquilo, não tem, porque ele não sabe o que, não sabe de onde, não sabe por que. É um fato, uma coisa que foi dada que foi empurrada de goiola abaixo para qualquer um. Então, há que ser devagarimento até para superar o nosso tempo. Veja só, nós vivemos sério com nossa educação para o trinquentelado. Voltando para citar uma coisa do Nietzsche, o Nietzsche disse em alguma hora que o filósofo é a consciência malvada, a consciência perversa do seu tempo. Esse malvado é perverso, quer dizer, ele está assim meio que solapando tudo que na época está como consolidado, como óbvio, como evidente, e que assim como óbvio e evidente, impera, manda e comanda. Ele disse, a filosofia é de algum modo a consciência perversa que está solapando isso nesse sentido, ela é crítica, ela é vontade de ver, de discernir, ver, discernindo, distinguindo. veja, a educação precisa ser assim também, o aprendizado precisa ser malvado, é ser assim, uma conspiração contra o tempo, no sentido de conspirar contra aquilo que o tempo tem como legitimidade, como positividade, como legalidade, como dominação. A informação, a comunicação é uma dessas. e conhecimento, filosofia, não pode, não deve ser assim. Não deve ser entregar aos manuais, às introduções fáceis, às coisas, é estudar os grandes pensadores com lentidão e assim vai, e assim tem que ser. Olha, eu não sei, não tem mais nada para falar, não. Já falei demais, tudo atropelado. se vocês quiserem, eu não vou ler a passagem do Nietzsche, que é um prólogo que ele escreveu para uma obra chamada Aurora. Esse prólogo é um prefácio, que na verdade é um pós-fácio, porque ele foi escrito seis, sete, oito anos, sei lá quanto, depois da aparição da obra. E é uma passagem em que ele fala da necessidade necessidade do lento e que ele escreve lentamente. E que ele escreve de tal modo lentamente que o apressado é levado ao desespero. E que a boa leitura, a boa leitura filosófica, o bom estudo filosófico tem que ser ser movido por uma faculdade, por uma propriedade, por uma capacidade que é bovina, que é de vaca. Coisa de vaca, coisa de boi, ele diz que é ruminar. Eu falo da capacidade do poder de ruminar, de ruminação. Isso dá a dimensão do lento. Depois, vocês veem a passagem, ela é belíssima, mas está falando basicamente isso. E a passagem de fechar, a gente pode falar uma coisa, eu vou na íntegra aqui, que é uma passagem do Heidegger que está numa obra dele, o que significa pensar. Não na conferência, tem uma conferência chamada o que significa pensar, mas é um livro que se chama o que significa pensar um curso do Heidegger já tardio naquela década de 50, em que o Heidegger diz o seguinte, de fato, ensinar é ainda mais difícil do que aprender. Ele diz, isso certamente é conhecido, mas raramente se pensa nisso, que ensinar é mais difícil do que aprender. Ele diz, por que o ensinar é mais difícil do que aprender? Ele diz, não porque o mestre, o professor, deva possuir mais conhecimentos, saber mais, e que o deva ter sempre a cada momento a sua disposição, isso é a coisa da comunicação, da informação, e passar adiante e informar. Quer dizer, é meio que entulhar o que é vazio, o aluno que não sabe, por alguém que já está cheio, que seria o professor que sabe muito. isso tem uma passagem, não sei se é interessante, quem lê o Banquete de Platão, tem uma história lá que é muito engraçada, eu não sei quem é, acho que é o Agaton, quem é eu não sei do personagem. O Banquete é uma reunião, um simpósio, que a palavra em grego é simpósio, que é um bebê junto, um porre comum que o pessoal toma lá e faz um discurso apologia sobre o amor. E um deles, o Agaton, e começa a meio se chegar assim, se encostar muito para o Sócrates e tal, não é bem, o Alcibisca que ele já é um pouco demais, mas ele chega se encostando muito e diz que gostaria muito de ter o saber do Sócrates que passasse para ele. E o Sócrates riu de bocha, faz assim, que bom se a sabedoria fosse como a água que passa de um cântaro cheio para um cântaro vazio, que assim, por um fio, você vai pegar um fio de lão, um fio de barbante, botar de um copo cheio para um copo vazio, por aquele fio, passa tudo do copo cheio e passa para o copo vazio. E o Sócrates diz assim, que bom seria se a sabedoria, se o saber fosse isso. Veja, o saber não é conteúdo, passar de muito para pouco, de muito para muito pouco, mas assim, esse saber é uma dimensão, é um modo de ser que precisa ser conquistado, que precisa ser conquistado, é saltado, transposto para, e a partir daí ser tomado e ser feito por isso. É mais ou menos isso que eu acho que o Heidegger está falando aqui. Ele diz, ensinar é mais difícil do que aprender, porque ensinar quer dizer deixar aprender. E vai dizer, por isso, muitas vezes, o que vai ser esse negócio? Deixar, deixar, deixar aprender, poder-se até dizer que o verdadeiro mestre deixa aprender tão só e unicamente o aprender. Por isso, muitas vezes, o seu fazer desperta também a impressão de que, junto dele, junto do mestre, nada se aprende propriamente se entendermos por aprender, adquirir-se conhecimentos e informações. O que se aprende, o que se conquista, o que se ganha, isso que aprender é aprender, é um modo de ser. O modo de ser que é esse fazer-se de coisa da coisa. E quando a gente aprende esse modo de ser, nós nos transpomos, nos transpusemos, nos transpomos. Eu vou escorrer o meu português, porque eu não sei essa porcaria. Acho que é nos transpomos, nos transpomos para essa dimensão, assim, tomados e levados por isso. Por isso que é uma atitude meio de doçura, meio de seguir, de acompanhar, e isso é o deixar ser. Esse deixar ser não é uma atividade de passividade, de indolência, de letargia, apatia. Esse deixar ser é um estado muito tenso de tensão, mas que não é nem impetuosismo, voluntarismo, e nem apatia. A dizer isso com alguém, Heráclito, diz de novo a coisa, fala muito da escuta e da espera. É um modo de ser marcado, pontuado, por escuta e por espera. Ganhar, conquistar essa atitude de transposição para de escuta e de espera, essa disposição, eu acho que é muito colocar-se nessa dimensão de aprender ou aprender. Eu não vou ler mais adiante, mas lidar com filosofia seria mais ou menos isso, mais ou menos assim. e o Érico já passou do ponto. Eu já falei que está muito complicado. Na próxima vez, eu vou torturar vocês com leitura. Eu tenho certeza que a leitura fica melhor, fica mais amarrada, mais concentrada. Mas, de qualquer maneira, eu tenho quase, não todo, mais fácil, no tempo do mundo, para a gente falar, discutir, conversar alguma coisa aí agora. O Érico está contigo, você que fala. Oi, Jovão, muito obrigado. Quer dizer, assim, já era esperado uma fala que fala desde a filosofia e para a filosofia. Eu vou apenas, Jovão, fazer só uma breve notação, comentário, muito rápido, muito rápido, sem querer entrar muito no diálogo, para os colegas poderem participar. Só queria, assim, registrar, acho que o professor Miguel deve ter caído na internet, o professor Miguel foi meu professor, o professor Gisela da UFRN foi minha professora, fiquei muito feliz aí de ver, o professor Marcos Aurélio da Lama B, o Alango Arada. Bom, Jovão, para iniciar o debate, eu pediria para as pessoas se inscreverem, ou a gente pode tentar, assim, simplesmente abrir o microfone e falar, se houver muito atropelamento, aí vocês falam aí, no chat, eu vou organizando, certo? Para iniciar, Jovão, eu marquei aqui na parte do seu texto, assim, uma frase só, que eu acho que sintetiza bem, que para mim, eu queria destacar essa articulação que o senhor fez, né, de filosofia e o ensino da filosofia, quer dizer, o ensino da filosofia, ela tem que necessariamente ser ou conduzir para aquilo que os filósofos fazem, né, quer dizer, ela tem que ser uma transmissibilidade, não só do conteúdo, mas da forma, né, como os filósofos fazem filosofia, né, o senhor falando aí, quer dizer assim, fala da filosofia como essa necessidade de compreender realidade, mas esse compreender a realidade não é compreendido no sentido de uma representação, né, de um conceito, de uma atividade cognitiva, mas é como um modo de ser próprio do homem, né, esse compreender realidade significa ver o ver, né, acho interessante isso no seu texto, quer dizer, o filósofo é aquele que não só vê o ver, quer dizer, não só vê o real, não só vê as coisas, mas ele vê o ver, quer dizer, ele vê o real realizando-se, ele vê o real na sua dinâmica de concretização, quer dizer, filosofia, em sendo isso, ela não é doutrina, né, quer dizer, tinha falado de fenomenologia, mas, quer dizer, Nietzsche é um vitalista, é um essencialista, quer dizer, isso aí, quer dizer, isso foge demais do que o próprio, do que os próprios filósofos fazem nos seus textos, quer dizer, em sendo essa necessidade de ver, ouvegas, de ver as coisas, o real, na sua gênese, quer dizer, filosofia é acompanhar, portanto, né, esse cofazer, essa experiência de explicação do real desde sua gênese, portanto, o ensino de filosofia, então, é tão somente o acompanhar, o cofazer, seja em história da filosofia antiga, medieval, moderna, contemporânea, em ética, em estética, metafísica, teoria do conhecimento, quer dizer, todas essas disciplinas, estou falando aí para os alunos, os caloros, todas essas disciplinas não é, quer dizer, é apenas uma possibilidade, né, oferecida ou ofertada pelo professor para eu mesmo, para que o professor como os alunos vejam como Platão, como Aristóteles, como Kant, como Heide, sei lá quem, como é que eles explicam essa realidade desde o seu nascimento, desde a sua gênese, e não apenas uma compreensão de Platão, de Kant, de Heide, é apenas como informações, como cultura, como dados, como uma definição, desprovida do conceito, eu vou ler aqui para encerrar, só essa linha aqui do senhor, o senhor diz assim, sobre o ensino da filosofia, e aí abro para os colegas poderem participar, já tem aí o Beto, o senhor diz assim, o ensino da filosofia, não vou ler, abo o asco, trata-se, antes e sobretudo, de imitar um fazer que não é feito, isso é belíssimo, eu estou trabalhando em uma disciplina no livro 6 do Aristóteles, no livro 6 do Aristóteles, você vê isso, você vê um sentido, quer dizer, um fazer do Aristóteles ao explicar as virtudes intelectuais, não é o caso de resumir isso, é o caso de tentar ver como Aristóteles vê essas virtudes intelectuais e possibilitar isso para o aluno, aí o senhor continua, de imitar o fazer e no feito, no feito, desde o feito, ser capaz de ver, de entrever e pegar a força do fazer e assim ganhá-la, conquistá-la, isso aqui para mim é primoroso, brilhante, magnífico, sintetiza de fato o que é ensino de filosofia no sentido disso que nós vemos nas obras dos filósofos, não é? Beto, uma palavra. Obrigado aí, Hélio. Ô, Gilvan, eu quero colocar uma questão para você que é o seguinte, você pontuou aí, com muita maestria, esse caráter da filosofia e a sua nobre inutilidade, e só que nós vivemos num mundo onde tudo volta para a presteza, para a utilidade, e a filosofia também, ela é cortejada, a filosofia, ela também é provocada para se deixar sem instrumento para resolver os problemas do mundo. na sua opinião, a filosofia está aguentando, ela está resguardando essa sua nobridade, ou ela está se deixando recrutar? Na sua opinião, há quantos anos da filosofia na universidade? Como é que está a situação da filosofia? Está se deixando recrutar, ou está aguentando o tranco, nesse sentido, de irritar os apressados, ou ela está entrando no ritmo e se apressando? Há quantos anos da filosofia nas universidades, Ivan? Como é que você vai me dar uma apertada dessa, Beto? Primeiro, deixa eu falar uma coisa, com as observações que o Érico fez, vou voltar para isso aí. Mas, o Érico, aquilo lá, ainda com respeito ao ensino da filosofia, é que a gente precisa se policiar e não deixar, não fazer com que o ensino da filosofia passe a ser a transmissão, o recitar e o transmitir doutrinas, respostas. Filosofia não é cultura, cultura no sentido de erudição, de polir o espírito, de enfeitar o espírito e não ser mais do que. É realmente aquilo que você estava falando, você leu aí do meu texto que eu disse aí, que é procurar imitar, não o feito, mas o fazer. Esse imitar não é copiar, esse imitar é da mimesis, grega, não é? Diz-se, por exemplo, que eu estou fazendo um desbordamento terrível, aí o Beto vai ficar alucinado, depois eu volto aí, Beto, mas o Aristóteles diz que a arte imita a natureza, a arte é até que nem. E vão dizer que o Aristóteles é realista. Quando imita a physis, imita a natureza, imita a physis, é imita a physis, é nascer, é nassividade, é natalidade. Então, a arte imita esse nascer, esse gerar. Então, esse gerar é sempre alteração, transformação, diferenciação do mesmo e no mesmo. Isso é que é desconcertante, extraordinário. Então, o ensinar não pode ser o ficar transmitindo doutrinas, coisas feitas. a nossa situação é desconcertante e paradoxal, que nós somos históricos e somos herdeiros. Mas, à medida que somos herdeiros, nós só podemos herdar o feito e o dado. O que nos é legado, o que nos é transmitido, é justamente o feito e o dado. Não pode não ser assim, porque a geração, a genes em si, não há. Não existe a genes, a geração em si. A genes em si, a genes só há na coisa gerada, na coisa se gerando, na coisa que está se fazendo. Então, veja só, toda a nossa questão é de, a partir do feito e do que nós herdamos, que nós temos que nos é legado e transmitido, ser capaz de, aquilo que foi dito lá, entrever, subver, prover no feito a força do fazer, que é para perder o feito e continuar fazendo. Isso é criação. Agora, isso é uma coisa que ninguém ensina para ninguém. Isso aí é terrível. Ou tem, ou não tem. Ou faz, ou não faz. Isso é um salto. A gente está de conversa afiada aqui, eu vou contar uma história afiada, porque eu tinha uma amiga aqui, a gente fazia grupo de estudo e ela era professora, é professora? Do primário. Ela trabalhava na alfabetização. Ela conta uma história engraçadíssima, genial. Ela tinha um guri aí numa escola dessa região, muito pobre, muito tanada aqui em Petrópolis e tal, e que ensinava na alfabetização. E tinha um gurizinho lá que o gurizinho não sabia, era daquele flagelado, o Machado da Cis, o náufrago da existência. Lascado, ferrado, pobrezinho. E ela se empenhou, se dedicou toda para ele aprender alguma coisa e ele foi, 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 no final do meio do ano, eu já até escrevia mais do que, e ela chegou e pensou, fulano, que maravilha, você no começo do ano não conhecia nem o O, você já escreve. E ele virou, se pede assim, olha professora, sozinho, ninguém me ajudou. Foi uma decepção terrível para ela, mas é verdade, é verdade. porque o professor ele é como a divindade que mora em Delfos, lá que volta a falar o Heráclito, ele nem esconde e nem escantara, a cena aponta. Agora, fazer só que ele faz é o cara, vai saltar para essa dimensão ou não. Isso é incrível, esse salto que é o súbito ou de repente que não tem mediação, não tem intermediação. Veja só, isso é uma coisa incrível, se estudar filosofia, história da filosofia, a única introdução à filosofia, a introdução que é entrar e jogar para dentro, a única introdução à filosofia é a própria filosofia. não adianta o cara pegar o manual de história da filosofia e ficar estudando a teogonia, a cosmogonia, ficar estudando Exílio, ficar estudando Homero, é o pré, o pré, o pré e o pré. E não adianta, a filosofia começa de repente com Heráclito, com Thales, Anaximandro, Heráclito, essa turma aí, é de repente que de repente é num salto. Esse salto é o seguinte, de repente num salto transposto e saltou-se para uma outra dimensão, para um outro horizonte, para um outro horizonte que é esse que a gente está falando que foi dito como ver o ver. A gente está falando dessa coisa ver o ver que é uma maneira como o Hegel disse a consciência e a autoconsciência. Não vamos ficar falando de consciência e de autoconsciência e de autoconsciência. Mas o extraordinário da passagem da Grécia que se chama passagem do mito para o Logos é que de repente a gente se vê que a vigência do mito, do mito, quer dizer, desse modo de ser mítico, que é das histórias, das narrativas, das histórias e das narrativas, que a vigência desse mundo é de algum modo a vigência de sentido. Isto é sentido, ou seja, é Logos. Não é que seja a passagem do irracional para o racional, como costuma se dizer, não. que o mito seria irracional ou Logos seria racional. Não se trata disso. O mito é tão racional como a lógica, como o calco diferencial integral, não sei mais o quê. Então, veja só, mas é que isso também é sentido também. E a filosofia começa a perguntar o que é isso, o sentido? O que é isso, Logos? Quando diz que é um sentido, é um modo de ver, de aparecer. então começa a, vamos dizer assim, a ver, sim, é ver o ver. Isso é o espantoso, o extraordinário do homem. O homem é o bicho, é o vivente que vê o ver. Isso é espantoso. Quer dizer, quando ele vê o ver, ele começa a ver o que é isso, como é isso. Quando ele, o que é isso, como é isso, ele começa a entrar no que nós chamamos a gênese da realidade. Nós precisamos ser movidos por esse ímpeto, por esse elã, por esse modo de ser. E toda a tarefa de ensinar filosofia é convidar quem se dispõe a isso de entrar nesse movimento. É interessante porque quando o camarada se dispõe a entrar nisso, ele já está, de certo modo, buscando a coisa. Ele já está buscando aquilo no encalço do que ele já está. Ele já é movido e por isso que vai. Não vamos discutir esse negócio do começo que é uma encrenca. Mas veja, a tarefa de filosofia não é entulhar de informação, não é entulhar de dados, de doutrina, de ficar recitando coisa que é pura erudição, puro culturalismo, pura coisa de salão. Isso é mentira, mas é despertar essa atitude, essa postura. E aí, isso é gancho para passar para a pergunta do Beto. Para a pergunta do Beto. O Beto perguntou o que é que está a universidade? A universidade, eu acho, Beto, nós todos estamos sufocados, asfixiados nesse meio de comunicação de informação de dados. Dado, dado, dado. Quer dizer, o que é preciso fazer, sempre se faz, há sempre alguém que faça isso. É, vamos dizer assim, não se deixar engodar, não se deixar enfeitiçar por essa púntura de informações, de dados, por essa acumulação toda, por esse bilhantismo e esse exotismo todo e ficar voltado para o simples, para o lento, para o imediato e procurar lentamente conquistar essa dimensão de aprendizagem, de aprendizagem desse aprender, aprender, que é realmente um cultivo do espírito, um cultivo da vida e não uma intoxicação do intelecto com dado, com informação, com erudição. Você pergunta como é que está na universidade? A universidade segue o ritmo dos tempos também e o extraordinário da universidade é que ela é um ambiente crítico, um ambiente em que ela se permite e até exige de si que ela seja insistentemente colocada em questão, colocada em questão nessas coisas que mais a pontuam, que mais a determinam, no caso, por exemplo, essa ideia de ensino como transmissão de informação, de dados, etc., etc., etc. No caso, a filosofia, sobretudo, ou a filosofia, sobretudo, cabe esse esforço, esse empenho, essa atividade, essa atitude, porque ela tende a circular nessa ambiência de criação, de geração, de gênese. é um chutado muito ruim, mas a coisa que você falou agora da utilidade e da inutilidade. Isso aí é esse cultivo do espírito, esse cultivo da vida. Se perguntar por que e para que não tem. É porque é. o homem é isso, o homem é esse modo de ser, nós estamos chamando, falar de ver e tudo mais, então trata-se de cultivar isso e de realizar isso. Realizar isso que é para realizar essa identidade, esse modo próprio de ser, a essência do homem, do humano. Se você perguntar por que e para que, eu não vejo por que e para que. Alguém poderá definir isso imediatamente com imediatidades, mas isso irrompe e salta sem por que e sem para que é irrupção súbita, irrupção súbita é falar de gelo frio ou fogo quente. É irrupção, é súbito e esse por que irrupção e por que súbito é gratuito, é de graça, é dom, é doação. não tem o porquê ou de onde a causa e em última instância não tem para onde. É, assim é, como os lírios do campo com as aves do céu, não é assim que se diz? Inutilmente. Eu penso assim, eu não tenho esperança nunca um negócio de paraíso perdido ou céu para alcançar, isso é cristianismo, é falsidade, mas não existe. isso é engodo, é por engodo, engodo da razão, engodo da razão. O engodo da razão que, em última instância, é, assim, um empanamento, um obscurecimento de uma falsificação do sagrado. O sagrado é muito mais sagrado, é plenamente sagrado quando e por que gratuito. o porquê gratuito é engraçado, porque é porquê sem porquê, não é? Porque gratuito é absurdo, é sem porquê. Estou falando demais, deve ter outras perguntas mais interessantes aí, Eric, por favor. A próxima está boa, Jovan, o professor Marcos Aurélio se inscreveu e depois o professor Rascido. Olá, boa noite, gente. Boa noite. Agradeço ao Marcos Erico o convite, ao Jovan, a sua oportunidade de se escutar novamente, fico muito contente. E gostaria, Jovan, de fazer uma pergunta que ela está pontuada na questão do escondimento, da ocultação, como nós quisermos. se entendemos a realidade como fenômeno, isto é, como puro aparecer, pura superfície, irrupção, como você coloca, como entender aquela colocação do Heráclito, da Físis, que ama o escondimento, a ocultação, o Kriptestein, Isto é, essa gênese da realidade, do real, como puro aparecimento, já é sempre, de alguma maneira, essa tendência para o escondimento. Como entender esse escondimento que não seja nesse sentido de uma manifestação de alguma coisa que encobre outra coisa? como nós estamos acostumados a pensar. Isto é, a questão da letra, do retraimento, do escondimento. Gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A gente chuta, não é, Mar? A gente chuta famoso do Heráclito, acho que é 123, que diz que a natureza, a fios, veja só, quer dizer, é a própria realidade do real, a gênese, a geração de realidade, a realidade se realizando, tende, gosta, de se esconder, de se ocultar, de se retrair. É uma maneira de nós dizendo aquilo que está dizendo eu vejo o feito e não vejo o fazer. Eu tenho o feito e o dado, mas o dar e o fazer parece que se retraíram. Veja só, o olhar bom, o olhar atento, o olhar do Heráclito, o olhar do pensador, ele é capaz de ver nessa mesma linha, na mesma superfície, o eclodido e o retraído. O retraído, o recuado, que é a gênese enquanto tal, ela está presente, ela está sendo covista, mas ela está sendo presente, covista, como ausente, como retraída. não é ela presente, escancarada, toda iluminada, mas é justamente ela presente enquanto a presença de uma ausência. E a presença de uma ausência que eu não consigo tornar presente, iluminar, porque senão eu destruo, rebento com ela. veja, esse poder ver numa mesma linha, num mesmo limiar, a presença e a presença da ausência, que é a ausência como ausência, eu acho que isso é a experiência do mistério. Porque o mistério, a gente tende até achar mistério como uma coisa que é recônica, o profundo, do profundo, o profundo, o atrás, o atrás, o atrás, e fica buscando infinitamente esse atrás, do atrás, do atrás. Quer dizer, quem faz isso não está acolhendo o mistério, está justamente escorrendo atrás dele para iluminá-lo. É meio para dizer que ele ainda não é luz, ainda não é mostração, e ele precisará vir a ser luz, precisará vir a ser mostrado. É uma espécie de espírito faustiano, da luz, 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 mais luz. Mas, ao contrário, a experiência de limite, a experiência do extraordinário, que é o irromper do humano e do olhar da vida, da existência, ele se dá conta que esse irromper, esse saltar, é desde nada, desde o abissal. E esse nada, enquanto nada, enquanto abissal, é sempre o retraído, sempre o recolhido. Agora, poder ver isso nesse limiar, acho que isso é extraordinário. E isso é uma espécie de celebração do mistério. É quando se vê que o mistério não é que esconde, o mistério revela. Mas ele revela sem escancarar, sem iluminar. Ele revela o escuro como escuro. ele revela o ausente como ausente. O abissal, sem fundo, sem porquê, enquanto sem fundo, sem porquê. Não sei, eu entendo a coisa por aí, Marco. Você pode comentar, você pergunta, mas você tem coisa na algibeira, você sabe coisa que falar. não sei. Não, Gilvan, é muito legal. A sua fala me fez evocar um outro fragmento, só para não me alongar muito, mas acho que você mencionou na sua fala anteriormente aquele do oráculo de Delfos, que nem mostra e nem esconde. Acho que em grego é nem leguei, nem Kriptestein, mas Semanei, mas Acena. Talvez, eu não sei se dava para a gente perceber isso que você falou como Acena. É o Acena, mas é engraçado. É para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir. Porque o Acena funciona para quem já está ligado, para quem já está na coisa. Senão, não acena para nada, não aponta para nada, não indica nada. Agora, é interessante, então, já está na coisa para poder ver a coisa. Eu sempre me lembro da narrativa do grande Sertão Veredas, que o cara está contando lá o Riobal, de repente ele fala, vê que o camarada está anotando, é meio espectador, está meio peru de fora, andando por fora. Aí ele fala assim, se o senhor sabe, o senhor sabe, se não sabe, como é que vai saber? Isso é incrível, mas é assim mesmo. Não tem como falar de fora, o cara já está sempre desde dentro, ou não, ou não. Se quiser fazer o quê? De novo, aquela coisa do garotinho lá, aprendi, olha, sozinho, ninguém me ajudou. Não, não foi bem que precisava. Obrigado. É o que, Marco? Obrigado a você, é o que eu contei. Então, professor Racino, e depois o aluno José Marcos. Boa noite a todos, boa noite, professor Gilvão, obrigado pela oportunidade. Eu sou professor e colega do Marcos, da licenciatura em Caicó, e também do prof. Filo, o mestrado profissional em filosofia. Eu anotei a pergunta para organizar melhor o que eu gostaria de perguntar, mas, de antemão, já peço desculpa pela natureza da pergunta que se afasta um pouco desse ambiente e rumina coisas angustiantes. Eu anotei o seguinte, sua fala me convoca a refazer, a reindagar a tradição e me coloca numa disposição do filosofar que rumina, que se demora, que se demora no pensar, me sinto felizmente afetado pela angústia necessária à abertura filosófica. Porém, um lado burocrático do chão da sala de aula me pergunta sobre a medida em que se pode ruminar esse filosofar numa licenciatura, enquanto professor de uma licenciatura. é isso, né? É isso. Azido, Azido é teu nome, Azido, Azido, isso aí. Olha, um abração para você, muito obrigado. mas eu acho o seguinte, sabe, Azido? É de cedo que se começa, né, Manolo? É, então, de preferência antes da graduação, de preferência na alfabetização, né? E a graduação é uma alfabetização filosófica, né? E já tem que ser desde aí, até porque para o que nasce torto, morre torto, né? Não pode nascer caminhacetou, então, já tem que educar, educar, conduzir, já conduzir desde aí e pelo bem, e pelo bom, pelo bom caminho, né? Esse aqui é o método, no sentido do caminho, junto do caminho, o caminho é esse, é fazer desde, eu, por exemplo, vendo, eu sou muito amigo aí de uma opção de professores, amigos meus aí, do segundo grado, tudo mais, eu acho o seguinte, para ficar dando filosofia, por exemplo, no segundo grau, não tem que ficar dando introdução disso ou facilitar, não tem que facilitar a coisa, isso é subestimar os outros e, na verdade, é mostrar a própria incompetência, né? Então, o cara tem que pegar a textos extraordinários de Platão, ninguém vai pegar, eu acho isso uma safadeza, pegar a crítica da razão pura, a ciência da lógica do Raio, do Hegel, para dar aula na graduação, ninguém vai fazer, agora, há textos extraordinários do Platão, do Aristóteles, de Santo Agostinho, de Montaigne e não sei mais a quanto, que são textos extraordinários para nos textos, a partir dos textos, trabalhar, e não ficar encharcando o cara de informação, a informação é falsa, veja, tem que tomar cuidado do que eu estou falando, a informação se conecta com aquilo que a gente estava conversando a pouco, a respeito do feito e do fazer, a informação é feita, nós partimos, sim, de informação, mas precisamos ter a disposição, o bom humor, o ânimo para perder a informação e ganhar o que fez com que isso que é informação, um dado, um dígito, se tornasse dado, se tornasse dígito. Então, é sempre conspirando contra o feito, sempre conspirando contra a realidade no sentido dela estar sedimentada, estratificada. Eu penso isso e é desde cedo que se faz, desde sempre que se faz. acho que precisa ser feito assim. Isso não pode ser adiado para outra hora, não. Eu já tive, ficar falando mal dos outros é muito chato, a gente está, você é professor, nós quase todos somos professores, que não é aluno, mas em reunião, eu já tive reunião de professor em que o camarada eu ficava perplexo, o camarada tinha um nível de gravidade, um nível de profundidade para o primeiro período outro para o segundo período, outro para o terceiro, outro para o quinto. Na graduação ele ensinava uma coisa, na pós-graduação, semestres, chegava no doutorado, acho que era o supra-sumo, aí que era a iluminação completa máxima. Eu acho isso mentira. Eu acho isso mentira e o cara que faz isso, na verdade, ele mesmo, ele está querendo escamotear uma certa incompetência dele. Não falo em competência, mas a palavra é outra, ele é meio capado, sabe? Então, eu gosto de esconder isso. Obrigado, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero, o Rasílio, que tenha sido mais ou menos na direção do que você estava falando. Essa coisa, bom, vamos lá. Coincidentemente, você falou alguma coisa que me agrada muito em ouvir. Muito obrigado. eu vou perguntar, passa a palavra para o aluno aqui do Caricó, José Marcos, mas antes, uma observação, vocês falando aí, o coração ficou ardendo, assim, porque, às vezes, quando fala da filosofia no bacharelado e a filosofia na licenciatura, em relação, não é disciplinas pedagógicas, mas a história da filosofia, as áreas da filosofia, é como se tivesse uma filosofia mais profunda no bacharelado e uma filosofia mais profunda na licenciatura. Aí, eu fico pensando na atividade do criador, do artista, essa monocifonia do Beethoven, do bacharelado em música e na licenciatura, não pode ensinar, no caso de ensinar a monocifonia, não tem uma partitura diferente, quer dizer, a monocifonia é a monocifonia, qualquer adaptação, qualquer facilitação, já é corrupção, não é a monocifonia. Bom, mas passando a palavra ao representante do CEA. Boa noite, boa noite a todos, professor Gilvan, é um prazer, me chamo José Marcos, e a minha pergunta, o professor Racido, meu que já tocou um pouco, então, eu vou ter que um pouco a pergunta aqui no... José Marcos, é Marcos com... Eu reformulei um pouco a pergunta para que eu não peguei essa oportunidade de falar com o senhor, que é uma portada limpa, então, vou fazer... A minha pergunta é um comentário, eu queria saber o que é que o senhor pensa, porque o senhor disse que a filosofia a gente faz lendo os textos de filósofos, lendo os textos clássicos, lendo os filósofos, e a gente faz filosofia, digamos assim, meio que imitando, mas não copiando os filósofos, a gente faz filosofia, digamos assim, treinando com os filósofos, aqueles que são os filósofos, mas eu me pergunto, no contexto da realidade prática da escola, do chão da escola, onde você tem que cumprir uma carga horária de 50 minutos, uma aula de 50 minutos, uma aula de semana de 50 minutos, você tem que cumprir a BNCC, os documentos oficiais, uma gama de conteúdos, tem que preparar os estudantes para o Enem, tem o sistema da escola, o sistema que rege a escola, o sistema educacional que rege a escola, como que o professor, dentro dessa burocracia, que o Estado impõe as escolas, impõe o sistema educacional, como é que o professor pode fazer filosofia sem desvirtuar a filosofia, fazer filosofia sendo originário, digamos assim, sendo verdadeiro, sem desvirtuar, sem ser um mero transmissão de informação, que eu acho que todo mundo aqui concorda que filosofia não é transmissão de informações, não é transposição de uma informação de um ponto A para um ponto B, daquele que sabe para aquele que sabe menos, digamos assim, isso não é filosofia, acho que todo mundo concorda que nessa sala que filosofia não é isso, mas como falei filosofia nos tempos de hoje, no contexto de hoje, porque é uma coisa que eu me preocupo muito com o Marco Zérico, porque quando eu ouço o senhor falar, eu ouço o Marco Zérico falar, é muito parecido, o Marco Zérico é seu discípulo, então é muito semelhante, então é uma coisa que eu sempre pergunto o Marco Zérico, por exemplo, e o contexto, o contexto histórico, e a realidade que a gente tem, por exemplo, a realidade de canto que o senhor coloca no texto, é uma realidade específica, a realidade de Platão no banquete que o senhor cita, é uma realidade específica, e a realidade que a gente tem hoje, isso não interfere não, isso não influencia não, só essa é a minha pergunta, pergunta simples. Ô Marco, é complicado, é difícil, a gente fica falando aqui em termos assim, maravilhosos, ideais, e outra coisa, é quando está ralando lá de verdade, moendo no áspero, quer dizer, a tua pergunta, comentário, é nesse sentido, como fazer filosofia, apesar da escola, ou não, uma coisa assim, apesar do Estado, apesar da aposentação, etc, etc. Olha, é terrível isso, sobre quando você tem que ficar fazendo um relatório, hoje é tudo relatório disso, dado aquilo, e ficar controlando isso. Veja, quando se pode, aí é que a coisa é quando se pode, é mentir, mentir é bom, mentir saudável é dessa, não é? Então, faz a coisa para a Inglês ver. Agora, às vezes, o controle é tal que a gente nem pode fazer para o Inglês ver. Olha só, experiência minha, quando comecei da aula, essa coisa de fazer pouco, eu nunca fui franciscano, pergunte o Marco, ele sabe da minha lei, não fui franciscano não, mas eu sempre gostei, achei de São Francisco interessante, ele disse, para viver preciso de pouco e desse pouco, muito pouco, não é? Eu sempre gostava dessa coisa de pouco. Eu dava aula aqui em Petrópolis, aqui na Universidade Católica, estou vendendo peixe de graça, e tinha uma história da filosofia, que começava lá em Cálios de Mileto e acabava em Jaco Marritão, porque era o suprasumo aqui do negócio, e tinha que recitar tudo, eu tinha que botar na pauta, eu botava, eu ficava um semestre inteiro dando só o Platão, ou às vezes dando só o Heráclito, uma coisa, o Platão, um de jala, e enchia a pauta de todo mundo, o Platão estava dando, era tudo mentira, não é? Agora, quando não é controlado, vai, você mente para uma boa causa, mente pelo Espírito, mente pela verdade, a favor da verdade, a favor do Espírito. Agora, eu reconheço o que você fala, porque eu tenho um filho que trabalha no segundo grau, e é assim mesmo, os caras começam a dar, vamos dizer assim, da estatística da coisa e registrar tudo e comentar tudo e pontuar tudo e é tudo numerado, é tudo pontuado, é tudo codificado, digitalizado, e em função disso é que avalia o resultado, avalia o sucesso ou não sucesso da coisa, ou o insucesso, não é? Transgredir isso, violar disso, eu sei que é complicado, é difícil, mas aquilo que nós estávamos falando de ser a consciência malvada do seu tempo, conspirar quanto tempo, tem que fazer isso. Ainda assim, tem que fazer isso. Desde cedo, tem que fazer isso. Isso é que é, de certo modo, ser revolucionário. Ser revolucionário não é coisa nova, não. O revolucionário é de revolver, é de virar terra. Terra que está calcinada, terra que está calcificada, terra que se esterilizou pela sedimentação, pela calcificação, revira, revira, dá uma reoxigenada e ela volta a ficar certa e volta a florescer e a prosperar. Isso é uma coisa, é lento, é lento, devagar. Agora, eu acho o seguinte, sabe, o importante é quando se tem esse espírito, o importante é quando a gente vê, entrever, que deve ser assim, e então aqui e ali a gente pode negar, pode ir contra, pode desdizer, que é para dar um sacudidão, que é para dar uma guilhoada nessa modorra, nessa coisa toda, com a expectativa de transformar. Eu acho que é a conversa fiada que eu estou passando para você, não, Marcos? Eu desculpe, a tua pergunta foi muito direta e a minha resposta é toda vaga. Não, professor, foi ótimo. Eu achei esse sentido mesmo, porque na aula do professor Marcos Erika, a minha preocupação é muito essa, de pensar como é que é na escola, porque você sempre disse que fazer uma filosofia na escola diferente que a gente faz na universidade é falsear a filosofia, né? Só que eu fico pensando, mas a escola exige dos alunos e exige do professor um objetivo diferente que a universidade exige. E como é que fica o professor diante disso? A minha preocupação não é, não é, digamos assim, tentar transmitir conteúdos ou tentar me adaptar ao sistema, mas é como não falsear a filosofia em meio a esse sistema. É como se eu disse, apesar da escola, apesar do Estado, né? É complicado. Porque, veja, não pode existir, não deve existir, não sei, um descompasso entre escola e universidade. Tanto uma como outra devem ir ao encontro da vida, ao encontro do espírito. Agora, são níveis e são momentos. não é? Não é? enfim, é nisso que é o começo, muito começo, a escola secundária, não é? Já cultivar, já semear o espírito para colher espírito. Não é? Porque se você semeia pedra, vai colher pedra lá para frente. Olha, eu realmente, a tarefa, eu sei que é complicado, é difícil, porque tem que fazer esses relatórios e dessas satisfações. Agora, que cabe ao professor, sim, já ser esse conspirador para negar o que está sendo negado, recusar o que está sendo recusado, eu acho que cabe. Agora, ninguém vai transformar isso assim, da noite para o dia, ter uma revolução completa, não. Isso é uma coisa muito lenta, muito vagarosa e pontuada aqui e ali, um fazendo uma pontinha, outro fazendo outra pontinha e, não sei, em alguma hora, talvez aconteça alguma mudança, alguma transformação, sei lá. Tenho vergonha de responder assim. Obrigado. Oi, Giovana. Giovana, nós temos três inscritos, três perguntas, do Aldo, do professor Virgulini e do professor Teixeira. Eu estou falando isso por causa do horário, não é? O Giovana... O agarro e chuto. Então, o senhor prefere que cada um faça e o senhor responde ou o senhor quer no blog? Os três fazem a pergunta. Cada um faz, cada um faz e a gente fala. Beleza. Então, Aldo. Boa noite, professor. É um prazer conhecer o senhor ainda aqui virtualmente. O senhor já nos é conhecido, apesar de a gente nunca ter se visto pessoalmente, mas o seu nome é bastante falado por essas redondezas. A pergunta que eu faço é o seguinte. Seriam os atos zoadores de sentido de que fala Rui Husserl? A gente poderia identificar com o que seria aprender os atos zoadores de sentido? Olha, você me enrola, porque aí está fazendo uma sabatina para mim, eu fico sem calça, esse negócio de na mosca, o ato doador de sentido de se aprender do Rui Husserl. Veja, no Rui Husserl, eu vou começar a enrolar, o professor, como não sabe, enrola, sabe, enrola, fica aparecendo em profundidade e está escondendo o que não sabe. Eu, no fundo, não sei o que é esse negócio do ato doador de sentido. no Rui Husserl não. O problema na fenomenologia do Rui Husserl é que toda doação de sentido de alguma maneira é da consciência. Agora, sempre que seja de consciência, seja de vida, de existência, sei lá, acho que essa doação de sentido, veja, sentido, o que é sentido? Sentido é direção. Você, quando, você está lendo um texto e diz assim, tem o texto do Heidegger, não tem sentido, não tem sentido, você está desorientado, não está vendo. De repente, você começa a ver, começa a se orientar. E você diz, ah, tem sentido, faz sentido, ele fala, faz sentido, esse faz sentido, está de alguma maneira orientado. Então, toda doação de sentido é um indicativo, uma indicação de orientação, de direção. Você perguntou se isso podia ser um negócio do aprender, não é? Eu acho que sim. Eu acho que pode ser, pode ser entendido, até deva ser entendido dessa maneira, como sendo essa, a aprendizagem é o seguir, o acompanhar, o deixar-se orientar por um tal sentido, deixar-se orientar por uma tal orientação. é participar, eu vejo assim. Não sei se está chutado demais, não. Não, é, desculpa, eu estava querendo entender isso mesmo, porque, na verdade, a ligação que eu quero fazer é com, eu estou fazendo a pesquisa, o meu mestrado em Deleuze, e ele usa essas categorias filosóficas de Rússia, então, com relação ao aprendizado, com relação nessa linha é, de repente, acho que perdeu o áudio, não, não, melhorou? Não, era isso que você tinha que falar, não? Um segundo, o senhor estava falando com relação com relação a, a, o que Rússia fala de ato do adulto sentido, porque, na verdade, é uma pergunta relacionada à minha pesquisa, que eu estou trabalhando em Deleuze, e aí, ele utiliza essas categorias de sentido, também baseado na filosofia de Rússia, né, e ele caminha nesse sentido, com relação a, a gente, como professor, não ter nenhum controle sobre a aprendizagem dos alunos, na sala de aula, por exemplo, e aí, eu fiquei nessa curiosidade, se, a categoria de sentido em Rússia, poderia ser identificada com a categoria de aprendizagem, do aprender? É, no chute, eu volto a dizer aqui, outra coisa, se entender sentido, neste sentido de orientação, acho que pode ser, não sei, não é? Essa doação de sentido é doação, indicação, aceno de orientação. isso, veja só, aprendizagem pode ser isso e deve ser isso, né, uma orientação rumo à direção e um seguir rumo a acompanhar tal direção, tal orientação, né, é meio cajado, meio cajado e o cara segue para seguir para acompanhar, não é? Não, mas faz, faz todo certeiro. Faz sentido, tá vendo? Obrigado. Tá bom. O professor foi boino, tá inscrito. Bom, boa noite a todos, boa noite ao professor Gilvan, é um prazer, uma satisfação poder participar dessa brilhante fala e palestra, né? Eu tentei aqui elaborar do ponto de vista escrito, não sei se vai sair muito bem, mas eu queria fazer duas questões em cima dessa discussão, professor, em relação a tanta questão do sentido aí, né, que o Aldo tocou nesse ponto, né, e vinculado a isso, uns elementos aí que eu escutei na fala do senhor e eu sempre escuto isso, sobretudo quando se trata do pensamento de rádio, dessa questão, que é a questão do modo de ser, né? então seria uma forma de pensar o modo de ser, da realidade como ela se manifesta como modo de ser, eu sempre já escutei isso, então a questão é uma relativa a esse modo de ser, para ver se me esclarece um pouco sobre isso, e a outra questão é uma relação, né, a partir dessa visão, desse sentido de modo de ser com algumas categorias presentes no pensamento em geral, como por exemplo na ética aristotélica, na metafísica, enfim, isso tudo. Então a primeira questão seria em relação a essa questão do modo de ser, eu gostaria de entender bem isso, porque a pergunta que eu faço é o seguinte, e aí é uma preocupação, sempre foi uma preocupação na época da graduação e até mesmo do aprofundamento disso, me lembro com as aulas do professor Miguel, que era essa coisa, e aí voltando ao sentido, nessa coisa do sentido do saber filosófico, né, o sentido do saber filosófico, né, é o tentar analisar dentro desse sentido do saber filosófico, a realidade, né, e nesse caso me parece que esse saber filosófico ele não se apresenta de forma homogênea, ele se apresenta de uma forma, como é que eu posso dizer, múltipla, né, à medida que nós pensamos a realidade em várias perspectivas, né, em vários contextos. Então, nesse caso, a gente poderia, dentro dessa discussão do que seria o saber filosófico, do manifestar-se do saber filosófico, a gente poderia pensar essa ideia de os modos de ser da realidade, né, como as maneiras pela qual, né, ou pelas quais a própria realidade, ela se mostra sendo, né, e se isso é possível, se é dessa maneira, se a gente pode pensar isso, embora seja muito arriscado determinar isso, se é dessa maneira, então, agora, voltando um pouco para uma questão que me preocupa, né, e que eu me dedico mais assim, que é pensar a ética aristotélica, né, sobretudo na noção de frônis aristotélica. Então, se é nisso, né, eu poderia dizer, ou poderia entender que a frônis aristotélica seria seria um modo de ser que se manifesta enquanto saber no sendo, né, do agir, né, no sendo do, e aí se mostra como definição de saber, saber ético, seria isso, professor? Desculpe se a formulação não saiu muito boa, né, mas um pouco da limitação aí da, da, e da complexidade, né, do entendimento. Quando não sai bom, é bom, porque aí eu tenho desculpa para dizer que não foi bem formulado, aí a gente mais uma vez responde que não sabe, né? Obrigado, professor, muito obrigado. Eu, 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 eu me concentro no setafone agora de modos de ser, né, quando se fala modo de ser, é, esse modo não é coisa, né? Quando eu digo um modo de ser, isso que eu estou designando de modo de ser, não é uma coisa, não é um algo. Mas, então, o que que é? O que é? Então, esse modo é o, uma dimensão, um horizonte. Veja, a palavra horizonte é uma delimitação. Horizonte, você quando tem, eu acho, não sei, um quadro, você tem uma pintura, você coloca a moldura, a moldura é meio o horizonte, é um enquadramento, é a delimitação para dizer, olha, isso que está aqui é uma pintura. então, o horizonte é esse aqui, o quadro delimita o horizonte, pintura, que é o horizonte que faz com que aquele quadro seja aquele quadro, com que aquilo seja aquilo que ali aparece. Então, esse modo de ser é essa, essa delimitação, esse horizonte, e aí vem a coisa, a vida, ela, são muitos e muitos os modos possíveis de ser, os horizontes, as dimensões, as perspectivas, modos de ser, não é? Agora, no caso da filosofia, do saber filosófico, você estava falando aqui, o saber filosófico, se a realidade é assim, são modos de ser, cabe à filosofia entender um modo de ser enquanto um modo de ser. Enquanto um modo de ser, quer dizer, se eu digo que a pintura é um modo de ser, que a política é um modo de ser, que a dança é um modo de ser, que o esporte é um modo de ser, mas cada modo de ser desse tem a estrutura ou o modo de ser do modo de ser. Isso é que a filosofia vai descrever. Isso é que é descrever a gênese enquanto gênese. Porque ele está dizendo o seguinte, pelo que nós estávamos falando de gênese, de geração, cada modo de ser, cada horizonte desse, é uma gênese possível de realidade. É uma realidade possível e, enquanto uma realidade possível, é uma gênese possível. Mas a filosofia está interessada em saber a gênese enquanto gênese. Então, ela vai descrever essa gênese enquanto gênese, que, de certo modo, é o modo de ser de cada um ou de todos esses modos de ser. O Aristóteles, estão falando do Aristóteles, Aristóteles tem uma definição de filosofia, está na metafísica, que eu acho extraordinário. Ele diz que a filosofia, a filosofia primeira, a metafísica, é um saber, um conhecimento, ele diz que é o saber de todas as coisas sem ser o saber de coisa nenhuma. Porque esse saber de todas as coisas é o saber justamente dessa gênese e de geração enquanto geração. eu acho que isso dá bem essa coisa que você está falando de o modo de saber filosófico. Eu acho que é isso, o saber filosófico. Eu entenderia a coisa por aí, Francisco. Não sei. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. O professor Teixeira, que é do departamento aqui de filosofia aqui da UERN de Caicó. Teixeira, está sem áudio, Teixeira. Está sem áudio. Agora. Só um momento. Está me ouvindo agora, Marcos? Não. Pronto. Boa noite, professor. Boa noite. Agradeço por ouvi-lo. O modo com o qual o senhor fala é muito prazeroso. O seu modo carioca e bem aberto nos deixa muito à vontade para ouvi-lo. Então, gostaria no primeiro momento agradecer por essa possibilidade de áudio. Eu não tenho uma pergunta. Na verdade, eu tenho uma curiosidade. Espero que não seja uma curiosidade, Ivan. Mas, quando em um determinado momento da conferência, o senhor está falando sobre o pensar, como poder acompanhar o movimento de gêneros, e fala que esse pensar, aí fala que esse poder, no caso do homem, é, na verdade, essa possibilidade, é uma necessidade. Então, aí nós teríamos, eu identificaria a coincidência entre a possibilidade e a necessidade com relação ao pensar enquanto modo de ser desse homem que, na fenomenologia ou na filosofia contemporânea, não é mais o sujeito da filosofia moderna. Não sei se foi assim que eu compreendi o movimento. Mas a minha curiosidade é sobre essa coincidência, no caso do homem, dessa possibilidade e necessidade, no sentido de que coincide no pensar a possibilidade e a necessidade. É uma curiosidade porque em alguns textos de Nicolau de Cusa, a coincidência entre possibilidade e necessidade é uma coincidência que acontece apenas em Deus. E eu queria entender, pensar um pouco mais e que o senhor ajudasse a essa coincidência quando nos referimos a esse pensar enquanto coincidência de possibilidade e necessidade no caso do homem. E, por fim, uma das conferências de Heidegger, não me recordo agora qual, mas um dele fala que nós estamos, acho que é logo após a guerra, não recordo em que ano, mas que ele diz que estamos faltos de pensamento. E se no caso do homem essa possibilidade de pensar coincide com a necessidade de pensar, e o senhor já nos colocou aí os problemas da comunicação e da informação, se hoje, como no tempo que Heidegger pronunciou isso, que estamos faltos de pensamento, se de alguma maneira continuamos faltos de pensamento de modo geral, isso seria tarefa da filosofia, portanto, recordar isso, de que pensar, no caso do homem, não é só uma possibilidade, mas uma necessidade. Agradeço. Bom, Zé Feira, vamos lá, vamos ver o que dá para falar, para enrolar aí essa coisa que você está falando. Primeiro, esse negócio de necessidade e possibilidade. Veja, a gente costuma entender esse negócio da possibilidade de poder ser assim na perspectiva da lógica, então, o negócio da contingência lógica, pode ser, pode não ser, isso pode ser, pode ou não pode, essa disjunção até de possibilidade e realidade, ou possibilidade ou realidade. Se é realidade, já não é mais possibilidade, deixou de ser possibilidade, e se é possibilidade, ainda não é realidade, e essa disjunção. Veja só, quando se fala dessa coisa de possibilidade, não nesse nível lógico. Lógico quer dizer do entendimento da rácio. Rácio, razão, neste sentido, é coisa de cálculo. Quer dizer, é entender a razão num sentido muito limitado, que foi, que é o sentido vigente no ocidente moderno, contemporâneo. É entender a razão como sendo um modo de organizar o modo de ser, o modo de ser, de organizar a realidade, regido por princípios que são princípios de identidade, não contradição e razão suficiente. Aí diz, tudo que for regido assim, se fizer assim, não transgredindo esses princípios, essas leis, é racional. O que não é, é irracional. Dentro desse racional, se coloca o possível e o real também. Quando se fala, porém, não nesse nível de razão, de racionalidade, lógico, lógico, dedutivo, mas no tipo de vida, de existência. Isso é que diz esse nível vital, existencial. Isso que é possibilidade vital ou existencial e realidade é uma única e mesma coisa, um único e mesmo ato. A possibilidade, talvez até maior do que a realidade. O Raider coloca isso lá no seu tempo. O que quer dizer isso? Deveu o seguinte, olha, eu não sei se o exemplo vai ser bom, se o exemplo que é bom não presta, o exemplo é bom e mostra ou é uma porcaria e ao invés de mostrar, complica mais a coisa. Mas vamos falar assim, a crítica da razão pura. Kant e a crítica da razão pura, ele coloca toda a natureza humana, a razão pura, a razão humana, a natureza humana, em condições de possibilidade. É condição de possibilidade. A realidade é objetividade. Objetividade quer dizer, a realidade é construída é uma posição da subjetividade humana, da subjetividade transcendental humana. Veja só, essa condição de possibilidade é necessidade. Não está sob o arbítrio do homem ser ou não ser possibilidade. Ser ou não ser tempo. Ser ou, veja, tempo é uma condição de possibilidade no caso da sensibilidade transcendental de organização de realidade. Como espaço também. Veja, condição de possibilidade. Mas, não está na decisão no arbítrio do homem ser ou não ser tempo ou ser ou não ser espaço. Essa condição de possibilidade no homem se faz necessidade. Assim, as categorias ou estas formas puras e apriônicas são condições de possibilidade que são as condições e os princípios de realidade. Isso é necessidade. O próprio Heidegger na analítica existencial, aquilo que são chamados os existenciais, os existenciais são assim, os índices constitutivos da existência humana, da vida humana, do Dasein. Essas condições são condições de possibilidade de realidade para a realidade ser o que ela é. Mas isso é necessário. não está no homem ser ou não ser no mundo. Não está no homem o arbítrio, a deliberação de ser ou não ser junto de, junto a, discurso, palavra, cotidianeidade, porque não pode ser necessidade. É absolutamente necessário. Então, nesse sentido, é condição de possibilidade, é necessidade. Não sei nesse sentido vital existencial. Não sei se a coisa por aí está bom. Agora, a outra coisa que você estava falando agora, como é que foi de pensar, você falou, eu me perdi na segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, o Teixeira. Aí, Peter, por favor. Era, se o pensar, no caso do homem, possibilidade e necessidade conhecida, também hoje, como quando o Heidegger, não lembro agora qual a conferência, mas... Eu já peguei o que você queria falar. Quando o Heidegger, você falou, o Heidegger disse que nós fomos numa falta, numa carência, numa deficiência de pensar. Veja só, aquilo que nós estávamos falando, disso de entender, de uma maneira possível, de entender o pensar como seguir, como acompanhar uma gênese, um modo de ser, um movimento de geração de realidade. Veja, nesse sentido, pintar é pensar, dançar é pensar. O seguinte é que percebe isso em estátua nascente, isso quer dizer esse modo de ser, e segue e acompanha isso assim. Veja, esse modo de ser, esse modo de pensar, no sentido de seguir, acompanhar, aquele fragmento 112 do Herá, que a gente apressadamente leu aqui, é diferente do pensar que é estruturar, que é esquematizar, que é organizar, organizar-se estruturadoramente desde colocação de formas a priori do entendimento de representação conceitual. O Heidegger disse uma coisa, que ele disse que virou uma testa para ele, que na verdade o Nietzsche já tinha dito. O Heidegger disse, eu acho até que é nesse que significa pensar, que ele disse que a ciência não pensa, a ciência calcula. Veja, isso foi o que o Nietzsche falou, quando ele disse se se é pensador, como se é desde Platão, mete o Platão no negócio do platonismo, ele disse, não se pensa, calcula-se, só se tem olho, olhar para o ente, o ente é a coisa, o coisificado. Veja, esse calcular, não é no sentido de seguir, mas é no sentido de criar condições prévias para a instauração do controle da segurança. Calcular, o que o Heidegger está falando quando diz que nos falta essa disposição de pensar, que nessa disposição de escuta, de acompanhamento, de seguimento que tem tudo a ver com obediência. não é com subserviência e serviço, mas com obedecer, seguir o que se mostra no logos, desde o logos, desde a linguagem. Ele diz, não se pensa, só se calcula. Esse só se calcula, quer dizer, o Ocidente, há muito, está empenhado em o tempo todo criar condições prévias, condições prévias de controle e de asseguramento da realidade. explicitamente desde Descartes, quando Descartes disse que a certeza é o critério de verdade. Mas o critério de verdade é, na verdade, o critério de certeza, o critério de realidade e o critério de realidade como certeza. Quer dizer, controle é asseguramento. Eu tenho que, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que estar seguro que vou fazer e vou fazer certo. Quer dizer, é evitar o erro. O Hegel comentou disso, o Hegel disse uma coisa primorosa. Ele disse, isso é filosofia que quer evitar o erro. Ele disse, isso não é filosofia. Amor ao saber. Ele disse, é medo da verdade, é medo de errar. Ele disse, não é filosofia, amor, é verdade, mas é medo de errar. Quer dizer, porque é o importante essa coisa, condições de querer só calcular. Olha, nós vivemos isso hoje, é impressionante, porque o mundo que se vive não é na cibernética. Cibernética é controle, controle, controle. É estabelecimento de condições prévias de asseguramento e controle de certeza. Todas as metodologias se fazem nessa direção. As filosofias das linguagens, as epistemologias são estruturas, formas, cânones de cálculo para cálculo, ou seja, de previamente estabelecer condições de controle. eu não sei se a resposta está boa, se está chutada, não sei. Sim, professor, me ajudou a pensar um pouco mais sobre aquilo que o senhor já havia colocado. É uma direção, um encaneamento para seguir, para formular, para tematizar a coisa e discutir. seria de um lado essa coisa, digamos, de seguir, escutar, obedecer e, por outro lado, calcular. Calcular nesse sentido de... Veja, a cálculo não é só a dedução de uma equação, de uma operação aritmética, uma coisa dessas. Calcular é esse contar com. Eu, domingo agora, o Teixeira, eu vou fazer um almoço aqui em casa aí eu te falo assim, o Teixeira, você está convidado, conto contigo. Esse conto contigo, quer dizer, eu estou certo que você virá. Estou contendo, estou seguro que você virá. Quer dizer, então, esse contar é prévio, esse calcular é previamente contar com ou poder contar com. Olha, isso é um tema incrível na história porque o homem, à medida que é finitude, à medida que é queda, o cristianismo tomou isso como culpa, mas à medida que é, em vez de você falar, pode falar erro também, se quiser falar com a metafísica, epistemologia, quer dizer, o homem é jogado no incerto, no inseguro, no instável. o homem é o bicho que para ser o que ele é, ele tem que fazer, ele tem que fazer seu ser, ele tem que fazer seu viver, seu existir. Se não fizer, vai para o buraco, vai para o fundo. Então, veja só, essa coisa de querer buscar certeza e controle a todo e qualquer coisa, isso é sério, é seríssimo. Então, é com isso, é com esse tipo de compreensão, com esse tipo de questão de base, de fundo, que esse negócio aí de pensar, o que é pensar, o negócio de escutar, seguir, acompanhar e cálculo, rende, dá samba, dá samba isso aí. Jovão, para a gente encerrar aqui a discussão, que o Jovão vai dar aula amanhã de manhã, não é? Tem a aula, eu vou ficar conversando com vocês. Tudo bem, tem a professora Gisele e depois a professora Selim. Vamos lá. Boa noite, Jovão. Boa noite. Tudo bem? Gisele, eu mesma. Oi, Gisele, eu não estou vendo a tua cara, eu estou lá, eu estou reconhecendo, você fala, olha, agora eu estou te vendo. tudo bom, eu não estou falando, Gisele. Tudo bom, eu não estou entendendo, eu precisava mais era cumprimentar, primeiro, o Marco, Gisele, que teve essa iniciativa de me incluir, né, na sua plateia aqui, com muita honra, um prazer enorme, estava aqui presente o Miguel Nascimento, o Robson, né, meus colegas de UFPD, meus alunos, né, Francisco Virgulino, que foi meu aluno, o Marco Exérico também, colegas professores aí da UERN, o Teixeira, o Rascido, enfim, e deve ter mais gente aí que eu conheço, porque você está com o auditório lotado, aqui já chegou a quase 100 pessoas, e realmente é uma satisfação que você tenha essa disponibilidade, Gilvan, porque ela só corrobora tudo que você falou nesse mantra, né, maravilhoso, que tenho certeza que para todos nós se dispor a falar e aproveitar o oportunismo da pandemia, né, que pode proporcionar a nós que estamos tão distantes, né, tamanha proximidade, né, Gilvan, um presente, muito legal. Eu não quero ser canária, José, mas há mais que vem para bem. Também acho, também acho. É um perigo, é um perigo, é um perigo, não é? A inversão do fragmento do Heráclito, né, que o Carneiro traduz, surgimento já atende ao encobrimento, e o encobrimento também dá oportunidade ao surgimento, não é? Ao aparecimento, eu acho que a gente hoje está vivenciando isso. Muito legal, Gilvan. Eu não tenho perguntas para você. Fico bom, não fico enrolado. Isso, é, não vou, mas a pergunta você já falou bastante. Um abração, Gilvan. Tchau, tchau, você também. Obrigada. Um abraço, Gisele, um prazer tê-la aqui. A professora Celina. Boa noite a todos. Eu, no primeiro lugar, estou me metendo em um território que não é o meu, né, eu sou cientista social, professora do IFBA Campos e Léus, mas, é, moro na filosofia, né, na realidade, eu gosto muito da antropologia, a antropologia acaba morando na filosofia. Para que rimar? É, para que rimar? Então, eu casei logo com a filosofia, né, Gilvan? Gilvan, a minha formação é em ciências sociais, mas eu acabei de concluir o mestrado em educação. E, é muito complicado porque, eu acho que é a angústia de todo mundo aqui que fez licenciatura, que é professora, eu sou professora da educação básica, na realidade, é educação profissional e técnica. o Heidegger nos ajuda a pensar muitas coisas e é o que eu gostaria apenas que você pontuasse, né, eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma vontade de saber mais, porque ele tem uma passagem muito linda que você que mandou para mim o texto, né, do que é a coisa, eu faço questão de citar aqui, gente, rapidamente, por favor. ele vai falar do ensinário do aprender, eu acho que, não sei se o Gilvão já citou hoje, eu creio que não, ele diz que quando o aluno recebe apenas qualquer coisa de oferecido, ele não aprende, aprende pela primeira vez quando experimenta aquilo que toma como sendo o que verdadeiramente já tem, o verdadeiro aprender está pela primeira vez onde o tomar aquilo que já se tem é um dar a si mesmo e é experimentado enquanto tal. Essa é uma citação do que é a coisa, Gilvan, que você me indicou, entretanto, tem outro texto do Heideck, que é o Ciência e Pensamento de Sentido, que está nos ensaios e conferências, em que ele, ao fazer uma crítica à era técnica, ele vai falar que no caso da era técnica, e essa é uma situação que eu faço e posso estar completamente errado, não tem problema, porque eu tenho processo de aprendizado morando na filosofia. Ele vai falar com a palavra building, que na era moderna é a formação. Nós somos professores, temos que conviver cotidianamente com essa ideia de formar, formar os alunos, preparar os alunos, e o Heideck faz uma crítica no texto Ciência e Pensamento de Sentido dessa palavra formação. E aí, essa palavra formação se contrapõe exatamente àquilo que ele está falando, lá no que é a coisa do ensinar e aprender. E assim, o nosso dilema enquanto professores educadores, muitas vezes, é pensar isso, né? E aí, eu gostaria que você falasse um pouco dessa questão da educação, que é esse educar, aprender, como se fosse o jardineiro, aquele que cultiva, não pode aguardar demais, não pode aguardar de menos, nem só o de mais, nem só o de menos, é um cuidado, é um cultivo, é possibilitar que aquilo que já está desabroche, se desvele. Entretanto, em plena educação, numa era extremamente tecnológica, né, eu acho que ou a gente acaba adubando demais, aguando demais, e às vezes matando, né, ou a gente, então, não cultiva no sentido de fazer esse tira matinho, tira erva daninha, e deixe que a própria planta, né, e aí eu estou fazendo uma metáfora do jardineiro com o professor, tá, desabroche, é um pouco isso, Jovão, porque a meu ver tem uma correlação diretamente com a questão da era técnica, o educar nessa era técnica, a crítica que ele faz à ideia de building, de formação, né, e aí no texto Ciência e Pensamento Sentida, ele aponta que o caminho é o pensamento sentido e que a formação, ela está em via de desaparecer. É isso, boa noite, obrigada, professor Érico, por me permitir aqui beber, né, nessa maravilhosa aula magna de Jovão. Boa noite a todos. Serena, muito obrigado, a tua pergunta já foi acompanhada de uma exposição que vai indicando para tudo que é até lado para se comentar, se compreender, se interpretar a questão, né, mas, veja, primeiro, isso estava na água de formação, né, Bildung, em alemão, na água do Bildung. Isso é uma birra que o Heidegger tem e que o Nietzsche já teve. O Nietzsche escreveu quatro ensaios que se chamavam as intempestivas, considerações inatuais. Ele disse numa carta que ele tem que a intenção dele era escrever 24, só escrever o quadro. Mas, na verdade, tudo que o Nietzsche escreve são aquelas considerações intempestivas. Essas considerações intempestivas são inatuais, meio caducas, meio fora do tempo, fora de hora. Mas esse caduco fora de tempo é porque está muito à frente do tempo e o tempo não tem olhos para ver. Ou então porque é muito dentro do tempo, tão dentro do tempo que está na cara e quem está dentro não vê. Tem que ficar mais distante para poder ver. Nessas questões todas, um núcleo que o Nietzsche critica é o da Bildung, que é a cultura, a erudição. Existe assim uma... Tem beatice para tudo, né? E tem beatice para a cultura também. Quer dizer, um beatismo, um culto... A Alemanha, a universidade alemã, era, acho que ainda é até hoje, é entulhada de cultura. Um alemão não é brincadeira. Você pegar um historiador alemão, quem já leu o Momsen fica alucinado. Momsen, Rank, aqueles caras... Acho que é impossível. Não tinha computador, os caras não. Mas era de conhecimento de uma erudição absurda, como um filólogo alemão não é brincadeira. O Villamovitz, lá que foi o contemporâneo do Nietzsche, era brincadeira. E o Nietzsche vai incisivamente contra essa coisa da cultura da erudição, que é a informação. Que é uma coletânea, um colecionar, um ajuntar dados, né? E o dado é justamente, o dado é o feito, não é o fazer. que vai entulhando, entulhando, entulhando. Eu não entendo chongas de computador, mas quando começou esse negócio de computador, era uma praga, porque os computadores hoje são poderosos, mas o computador começava a ficar lento, apesar de estar amarrado. Tinha que fazer um descarrego nele, não tinha que levar para o cara, o cara fazia um descarrego para ele ficar lento. Tinha que perder dados. Tem uma memória, tem uma praga, tem uma memória que inibiu o cara, paralisa, forma inerte, que é essa memória de dados, de dados e dados. Tem uma outra memória que é extraordinária, que é memória de coisa nenhuma. É justamente a memória que você perde o feito para recordar o fazer. Então, você está sempre se despojando, sempre perdendo, sempre largando e sempre refazendo, recriando, transformando. A educação é isso. Educar precisa ser isso. Por isso é que esse negócio vai contra a cultura, contra a bildung, contra esse beatismo da cultura. Eu gosto de falar isso, eu brinco, mas é verdade. Essa coisa da cultura, ficar passando dados, dada informação, é coisa de estelionatário. Porque é o camarada que fica dando cheque sem fundo. Cheque sem fundo, eu te dou um cheque nesse mês, você vai, te dou a pote, a grana é 10 mil reais. Você vai no banco, chega lá, não tem fundo. O cara, quando não tem lastro, está sem fundo, não tem lá. a informação é a mesma coisa. A informação, você dá o dado para o camarada e o cara não sabe por que, desde onde, por que aquele negócio. Não tem fundo, não tem lastro, é mentira, é impostura. Se pergunta o quê, por que, não tem. É porque é. É a legitimidade e a positividade como tal. Então, eu vejo esse negócio. Então, aquilo que o menino mais principal falou do começo, estava falando de educação, de formação, que é conquistar o que é. Eu acho extraordinário. O homem é esse bicho estranho que ele precisa conquistar o que é. Cachorro não precisa fazer isso. Pedra não precisa fazer isso. Brócolis também não. Mas ele conquistar o que ele é é porque ele não é coisa nenhuma. O homem não é uma coisa. Ele é coisa nenhuma. Ele é tão só um modo de ser que é poder ser. Daí aquela definição, nós conversamos já muito com a formulação que eu acho absolutamente genial do Kierkegaard, que é a definição da vida, da existência humana como liberdade, a realidade da liberdade enquanto possibilidade para possibilidade. Liberdade, que é dar-se, faz-se liberdade. É a realidade. Como? Como possibilidade para possibilidade. Agora, essa possibilidade para possibilidade tem que ser conquistada, feita, realizada. E à medida que faço e eu preciso fazer o que é necessário, isso é incrível isso, eu preciso fazer o que é necessário, à medida que eu faço o que é necessário, eu venho a ser o que sou. Eu concretizo, realizo. Eu acho que educar precisa ser em qualquer nível, lá no primário, na educação primária, na educação secundária, na educação superior, sempre esse exercício de cativar, de provocar com que alguém venha a ser o que é. E se vira a ser o que é, que alguém desperte para o poder ser a possibilidade que é e desperte para a necessidade da sua liberdade. A necessidade da sua liberdade, quer dizer, a necessidade de liberar o poder ser que é. Esse liberar o poder ser que é é o liberar a identidade. Isso é exercício de liberdade. Educação em qualquer nível, lá para baixo, alfabetizando, ensinando a história do Brasil, deve ser isso, deve ser movido, guiado por isso. Como é que vai ser? Eu não sei. É uma encrenca que eu esqueci o nome que perguntou há um tempo atrás aquelas coisas de ter que fazer relatório para a escola. É duro? Eu sei que é duro, mas tem que aguentar as pontas. Você lembra? Nós já falaram, aí depois, técnica deixa para outro dia, para outra hora. Aqui é a outra encrenca. Érico, a gente fecha o butiquinho, como é que é? Passa a régua? Está bom, eu te de acordo. Giovana, o nome do departamento aqui de filosofia, da URM de Caicó, eu quero de fato, de coração, agradecê-lo pela disponibilidade. O Giovana, eu convidei meio assim, sem graça, cismado, porque, de forma virtual, virtual, mas, plantamente, o Giovana aceitou, ele falou, você quer que eu fale de quê? Eu disse, Giovana, qualquer tema que você falar, eu tenho certeza que será filosófico. Aí, falei que aqui eu curso de licenciatura, tenho mestrado profissional em filosofia, aí ele sugeriu esse tema, a filosofia e o seu ensino. Então, acho que com 15 dias depois, o Giovana mandou o texto, o texto pronto. Só, Érico, tá pronto aí, isso aí que eu tenho a falar. Érico, a fala tá picada, eu tô te ouvindo como se eu tivesse com soluço, cara. Tá picado, vai, você. Não, então é isso, né, pessoal? Quero agradecer, Giovana, de coração, espero que a gente possa ter outros momentos desse aqui, de conversa filosófica, de um momento, né, pra pensar, e quero dizer, os alunos, né, os calouros, pra, quer dizer, essa discussão, né, essa conversa sobre filosofia, né, o pensar filosofia, isso vai ser durante toda a vida, né, toda a formação, toda, durante toda a vida, vai ser sempre esse exercício de apropriação disso, de compreender isso, cada vez com mais profundidade, com mais intensidade, né, então, desejo a todos, assim, uma boa noite, um bom descanso, Giovana, você quer falar alguma coisa pra encerrar? Eu quero só agradecer, agradecer muito, foi com uma grande alegria, com uma grande satisfação, que participei, e concluir com esse negócio da Forna pra vida inteira, quer dizer, tem que ficar todo mundo, a vida toda, amalhando nesse ferro frio, tirando o leite dessa pedra, rende, 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 é um pouco aquele negócio de ficar procurando um chapéu preto, dando um quarto escuro, mais do que, e o chapéu tá do lado de fora, vai daí, procurar, procurar é preciso, viver não é preciso. Olha, abração pra vocês, foi uma satisfação, uma grande alegria, espero que tenha sido, de alguma maneira, útil, produtivo. Marco, abraço, Marco, bom te ver. E vocês todas, turma toda, abração. Abração. Tchau, 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 Quanta gente existe por aí, que fala tanto e não diz nada, ou quase nada, já me utilizei de toda a escala, no final não sobrou nada, não deu e nada, e voltei pra minha nota, como eu volto pra você, vou contar com a minha nota, como eu gosto de você, e quem quer todas as notas, ré, me faça, ou lá se dó, fica sempre sem nenhuma, fique numa nota só.